O Fórum de Ideias para o Brasil A todos vocês dos nossos estados vizinhos Sei que já chegou a delegação de Alagoas Levanta a mão Muito bem Sei que já chegou a delegação do Rio Grande do Norte Muito bem Não sei se já chegou a delegação da Paraíba Ainda não, então vamos aguardar E a nossa delegação de Pernambuco Que está aqui desde ontem, porque nós tivemos a oficina De projetos especial para o nosso estado Então nós desejamos muito boas-vindas a vocês Esse fórum está tendo uma importância muito grande na vida do partido Para nós aqui de Pernambuco é um prazer Estar sediando, é um prazer estar recebendo todos vocês E desejamos que tenham uma boa estada Que tenhamos um bom debate Que possamos sair daqui Fortalecidos e muito animados Para a defesa do nosso projeto Para que as ideias que a gente vai formular aqui Elas sejam incorporadas na nossa militância Elas sejam incorporadas na ação política estratégica Que nós vamos ter que desenvolver nesse grande desafio Que é a reeleição da presidenta Dilma Um bom fórum para todos vocês Vou passar aqui para a Luciana Que aqui na mesa representa a Fundação P.C. Abramo Que é responsável por essa organização Vai nos falar um pouco da ideia do fórum Para logo em seguida A gente desfazer essa mesa E ter a mesa do debate Do primeiro debate do fórum Obrigada, Tereza Boa tarde, companheirada O povo aqui almoçou direitinho Eu vou perceber que o café estava bom Dizer aqui da nossa felicidade De estar abrindo o segundo fórum regional Que a Fundação P.C. Abramo está produzindo no Brasil Esse esforço de realização do fórum Dos fóruns de pensamento Que nós estamos realizando em sete capitais Vamos fazer em oito Mas diante da conjuntura Resolvamos fazer em sete capitais do Brasil Nós estamos realizando esses fóruns A partir da experiência bem sucedida Da apresentação de três coleções Do resultado de três coleções De formulação teórica Que nós fizemos ao longo do ano de 2013 As coleções Pensando Brasil Pensando nos estados E o que saber São as promotoras Desse conjunto de debates Que nós vamos ter aqui Ao longo desses meses Que iniciou-se em Fortaleza Aqui nós estamos fazendo a segunda etapa Próximo é Salvador E a ideia é que a gente tenha nesse fórum Instrumentos de um pouco de balanço Das nossas construções Nos últimos 12 anos de governo Mas que também nos desafiamos A debater um pouco Quais são essas contradições Postas para a gente no próximo período Quais são as contradições De vivenciarmos essa realidade Que a Tereza disse Que é o nosso desafio De construir a reeleição Do nosso projeto E tentar fazer isso De uma forma A construir sínteses Apontando tarefas coletivas E com posições Construções políticas Mais substanciais Bom Sem mais delongas Eu queria convidar aqui Para a mesa Três Os quatro debatedores da tarde O coordenador Para a abertura Aqui A mesa que a gente está propondo Debater agora é Debater no sistema internacional Integração nacional E a saúde Como um direito fundamental E eu queria começar Chamando para a mesa O companheiro Gerson Santos Que é médico-sanitarista Vice-coordenador nacional Do projeto Mais Médicos Para o Brasil Por favor O companheiro Alistides Monteiro Neto Economista e técnico Em pesquisa De planejamento Do ITEA O companheiro Samuel Pinheiro Guimarães Para compor essa mesa Aqui também Extensa apresentações O companheiro Fernando Ferro Que vai ser Ter a tarefa Difícil de ser comentarista Dessa mesa aqui E chamar para coordenar Esses trabalhos Que eu e a Tereza Vamos deixar ele fazer Aqui sozinho Daqui para diante O companheiro O Birajara Paz Que é presidente do PT Do Diretório Municipal do PT De Morena Aqui no Pernambuco Só para quem fez a piada Da paridade aqui A gente fez o contrário Está vendo aí Falou a mulher primeiro Para sentar Só rapazes agora Bom A ideia Dessa tarde Para a gente inaugurar O debate Dessa tarde Nós pensamos Conforme a organização Do evento A gente tem 20 minutos Para cada Para cada Panelista Depois a gente Teria a fala Do deputado Fernando Ferro Durante 15 minutos E logo em seguida A gente abre Para inscrição Para as contribuições De todos os companheiros E companheiras Tudo bem assim? Então Sem muitas delongas A gente vai passando Aqui para O professor Nosso companheiro Aristides Monteiro Para a sua primeira Apresentação Boa tarde A todos A todas Bom Já estou Desde ontem Aqui E participando De alguns Dos debates Mas Novamente Renovo Meus Que é um prazer Uma satisfação Estar aqui Com vocês E Para a gente Trocar algumas Ideias O tema Da Minha fala Na verdade É O próprio Título De um livro Que está sendo Publicado Pela Fundação Perseu Abramo Pacto Federativo Integração Nacional E desenvolvimento regional Esse é um livro Dos que foram Pedidos Para vários Pensadores E professores Do Brasil Pela Fundação PCU Abramo Ainda no ano passado Então esse livro Ele é Na verdade Coordenado Pelos professores Carlos Brandão E Hipólita Siqueira Ambos da Universidade Federal Do Rio de Janeiro E que conta Com Artigos De várias De várias Pessoas Na área Do federalismo Da questão regional Brasileira Entre eles A professora Tânia Bacelar Daqui Né Nossa companheira Tânia O professor Antônio Galvão Antônio Carlos Galvão Que trabalhou Na época Quando a Professora Tânia Esteve no Ministério da Integração Trabalhou com ela Foi secretário Nacional Também Quando ela Saiu do Ministério Ele assumiu E é um Especialista Em desenvolvimento Regional E hoje Está no Ministério Da Ciência e Tecnologia Além Obviamente Do próprio Professor Brandão Que é o Coordenador Do documento Da professora Hipólita Eu mesmo Tenho um Artigo Neste Neste Livro É E Então É um livro Que trata Da atualização Do debate Né Da questão Federativa E da questão Regional Brasileira Então Ele Interessa Muito A nós Do Nordeste Porque ele Não é apenas Um Não trata Apenas de uma Discussão Do pacto Federativo Em si De repartição De receitas E etc Mas De como Nós Com a Repartição De receitas Nós podemos Imaginar E pensar O desenvolvimento Regional Brasileiro De fato O que Eu quero Trazer Aqui É que ao longo Dessa Última Década Dos anos 2000 Em particular O período Do governo Lula Nós Podemos Verificar Algumas Coisas Novas Novas Na questão Regional Brasileira Primeiro As regiões Passam A crescer A taxas Muito mais Aceleradas Do que No passado Do que Nos anos 90 Toda a crise Dos anos 90 E pelo menos Até 92 Quando as taxas De crescimento Foram baixas E só depois Elas Passam A ser Mais aceleradas Então Isso É um Ponto Que acontece Tanto na região Norte Nos estados Da região Norte Mas nos estados Da região Nordeste E nas demais Regiões No centro-oeste Sudeste E sul Brasileiros Todas as regiões Crescem mais Do que na década Anterior Então Isso é um ponto A ser Estabelecido Aqui Essa expansão Acelerada Ela Ela De algum modo Contribui Para a redução Das desigualdades Nós vamos ver A redução Na verdade Ela é Muito pequena Se você se vista Do ponto de vista Dos PIBs Ela é muito Reduzida Mas Nós podemos ver Que em algum momento Em algumas políticas Setoriais Houve avanços Consideráveis Isso se dá Fundamentalmente Eu acho que Esse é o outro ponto Que deve ser Recuperado Até mesmo Para a gente Poder pensar O que aconteceu Fazer o balanço Da gestão É a recuperação Da capacidade Uma recuperação Ainda limitada Mas fundamentalmente A recuperação Da capacidade Governamental Em ativar O desenvolvimento Regional Então se Durante a década Dos 90 Nós assistimos A algum período Intenso De reformas Reformas Abertura Comercial Abertura Abertura Produtiva Abertura Financeira Privatizações Redução Do tamanho Do estado Em várias Áreas No governo Do PT Nós tivemos Uma retomada Da recuperação Governamental Isso pode ser dado Inicialmente Pela Retomada Da capacidade Do gasto Público Da atividade Fiscal E Dos bancos Então Nós tivemos Uma ampliação Muito acelerada Da capacidade Do crédito Do sistema Bancário Público Isso permitiu Uma retomada Do crescimento Que nós Não tínhamos Antes A par Disso Esse é o Ponto do Trabalho Que eu Trago Neste Artigo Nós O sistema Tributário Brasileiro E as regras Do federalismo Elas Entretanto Elas carecem De Reformulação Elas carecem O sistema Federativo E a Distribuição De receitas Que foi Acionada A partir da Constituição De 88 Ela trouxe Ganhos Para as Regiões Brasileiras Para os Estados Para alguns Estados Mas Isso ainda É insuficiente Quando Nesse Artigo Eu Procuro Mapear As Receitas Tributárias E as Transferências Fiscais Em Várias Regiões Em Vários Estados E O que se Nota Ainda É Uma Capacidade Final De Distribuição De Receitas Muito Baixa Para as Regiões De Pouco Desenvolvimento O que Eu Quero Dizer Com Isso Imagine Que A Região Nordeste O Nordestino Típico Um Cidadão Nordestino Típico Teria recebido Teria Gerado Receitas Tributárias Equivalente A 518 Reais No ano 2000 Certo É Essa Capacidade Tributária Dele Na Federação Ele Recebe Um Conjunto De Impostos Que Vem Do Governo Federal Nas Várias Áreas As Transferências Governamentais Para Fundef Para Saúde Para Sistema De Ciência Tecnologia Para Tudo Ao Terminar O Ano De 2000 Somados Todas As Transferências Recebidas Ele Sai Dos 518 E Chega A 949 Então Há Um Ganho Expressivo Algo Como 400 Reais Por Habitante Isso É Muito Relevante Porque A Dotação Inicial Que Era Baixa Ao Longo Do Período Ela Aumenta É Isso Que Faz O Sistema Federativo Brasileiro Muito Bem No Entanto Ele Que Esse Cidadão Nordestino Que Termina Com 949 Ele Ainda Está Muito Abaixo Da Média Nacional Neste Mesmo Ano De 2000 A Média Nacional Pós Transferências É De 1458 Então Ele Está Com Menos 400 Reais Do Que A Média Nacional Tá Certo Então Nós Temos Um Sistema Federativo Que Transfere Faz Diferença Porque Os Aportes É Tamanho Quase De 80 85 Por Cento Das Receitas Iniciais Mas Ainda É Está Quem Da Média Nacional O Que Significa Dizer Que A Capacidade De Um Cidadão No Nordeste Ou Até Na Região Norte Mas Na Região Norte Em Menor Magnitude De Prover Serviços Públicos Em Geral É Muito Menor Então Parte Da Nossa Penúria Em Educação Em Saúde Em Saneamento Isso Se Deve Ainda A Essa Penúria De Recursos Né Os Governos Estaduais Governos Municipais Podem Contar Ainda Com Menos Recursos Para Tocar Suas Suas Atividades E Não É Por Menos Que Os Quando Nós Fazemos Um Ranking Do IDH Do Índice De Desenvolvimento Humano Dos Estados No Brasil Desde O Primeiro Momento Quando Ele Foi Calculado Em 91 Depois Em 2000 Depois Em 2010 Os Estados Do Nordeste Se Apresentam Como Os Últimos Da Fila Né Os Índices De Desenvolvimento Humano Crescem No Brasil Crescem Na Região Crescem Todos Em Níveis Absolutos Mas Nós Continuamos Na Rabeira Né Então Abaixo Portanto Da Média Nacional Para Que Nós Possamos Atingir A Média Nacional Ou Mudar Esse Patamar Nós Vamos Precisar De Recursos Outros Né Bom Eu Falei Um Pouco Coloquei Os Números Dos Anos 2000 Mas Esse Mesmo Quadro Permaneceu Em 2010 Com Com Devidas Mas Ele Permaneceu Num Momento Muito Favorável Da Vida Brasileira De Um Governo Que Fez Esforços Enormes Para Realização De Transferências Então Em 2010 Esse Mesmo Nordestino Médio Ele Gera De Receitas Tributárias O equivalente a R$ 738. Isso equivale a 52% da média nacional. Quando o sistema redistributivo opera as receitas, o governo central, ele transfere uma quantidade de recursos para esse cidadão médio no Nordeste, de modo que neste mesmo ano, 2010, ele termina com 1.400. Então, ele sai de 900, de 740 e atinge 1.400. Ele sai de 52% de uma média no início do ano, vamos chamar assim, e ao final, à medida que vai recebendo recursos da União, ele atinge 73% da média nacional. Ele sai de 52% e chega a 73%. Então, nós temos ganhos muito importantes no meio do caminho, mas o cidadão médio nordestino ainda continua com 73% da média dos recursos da federação. Então, isso é um motivo de reflexão para para nós, porque ele se alia ao fato de que a proporção do PIB, da riqueza econômica da região, ela não se altera fundamentalmente desde 1960. Então, as políticas regionais vêm atuando no Brasil, vêm atuando no Nordeste, criamos a Sudene, criamos instituições, elas entraram em crise, outros instrumentos estão substituindo essas instituições. Agora, nós temos pacotes de investimento do BNDES, a Petrobras. Nós estamos colocando o Banco do Nordeste para trabalhar. Tem mais recursos, toda essa década do governo petista tem mais recursos do que décadas anteriores e, mesmo assim, essa parcela da produção da riqueza nacional, ela não se altera substancialmente. Ela cresce, as taxas de crescimento do Nordeste e dos seus estados é mais elevada, mas o Brasil também está crescendo a taxas elevadas. Então, não basta nós crescermos as taxas próximas à do Brasil ou apenas um pouco acima da do Brasil, tem que ser muito acima do Brasil, para que essa diferença se desfaça ao longo do tempo. nós poderíamos, então, nos perguntar, ora, mas é sempre desejável que todas as regiões tenham o mesmo PIB per capita? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, né? Não acontece na Europa, não acontece na França, não acontece na Inglaterra. Na França, a região mais rica é a região de Paris, na Alemanha é a da sua capital e outras, na Inglaterra é Londres, mas, no entanto, a diferença entre as regiões mais pobres e a região mais rica, ela é menos intensa do que a nossa, tá certo? ela gira em torno de, às vezes, entre 75% e 90%, essa é a diferença, né? Então, a região mais pobre na Europa, ela é apenas um pouco mais pobre do que a mais rica, né? E aí ela tem uma dinâmica, o que nós, a nossa reflexão e a nossa, as nossas demandas, né, sobre o sistema federativo, é nesse sentido, né? Primeiro, é, nós precisamos de um sistema federativo que possa produzir política pública, principalmente na área social, que faça um resgate que nunca fez antes, né? E eu tô dizendo isso porque nós precisamos também fazer um questionamento acerca do que fica a política regional. Ela não pode ser apenas a voltada para a produção econômica, né? A experiência brasileira, dos anos 60 pra cá, né? Que foi primeiro concebida por furtado. Em seguida, ela foi desvirtuada e tocada pelos militares, né? Que voltou-se, essencialmente, para um projeto de acumulação econômica, né? De levar recursos para as empresas. Então, nós terminamos os anos 80, quando sobreveio a crise dos 80, e aí as instituições todas param, e nós tínhamos um certo parque industrial, no Brasil muito forte e potente, no Nordeste algo que tinha começado a ser construído. Então, tinha uma renovação industrial, indústrias textas, indústria de confecções, indústria de produção de intermediários. E, no entanto, o drama social era tremendo, né? Para uma região que já vinha circularmente com um drama social. Então, o modelo de desenvolvimento regional, ele atirou na economia e deixou o social pra trás, né? O que que é novo nesse momento da nossa vida histórica, política, né? É que este crescimento recente e que as a parte, né, das capacidades governamentais para atuar nas regiões, ela se devotou, além do crescimento, ela se devotou também para a melhoria das condições sociais, né? Para a transferência de renda, para a melhoria, para a universalização, o reforço da universalização da educação, da saúde, do sistema de transferências de renda, pessoais de renda. Então, nós estamos agora num momento qualitativamente diferente, né? Que nós tentamos combinar melhoria econômica, crescimento econômico com desenvolvimento social, né? O federalismo brasileiro, portanto, ele tem aportado para as questões sociais muito mais recursos que antes. E isso é muito importante, muito relevante. E aí eu quero fazer apenas algumas ponderações. Vejamos o seguinte, é... Em dois mil... Em dois mil e... Brasil... Em dois mil e dez... O Brasil mobilizou o equivalente... em termos de recursos dos fundos constitucionais, né? Os fundos constitucionais são os grandes financiadores da política regional, ora no centro-oeste, ora no norte, ora no nordeste. Ele mobilizou 15,5 bilhões de reais de fundos constitucionais. O BNDES, por sua vez, para essas três regiões, mobilizou 144 bilhões de reais. A soma disso dá 160 bilhões de reais. Então, o aporte novo à atividade produtiva em essas três grandes regiões, alvo da política regional brasileira. O programa Bolsa Família, por sua vez, aportou... Aliás, não é só para essas regiões, é para o Brasil inteiro, esses números que eu estou falando, 160 bilhões. O programa Bolsa Família aportou o equivalente, no ano 2010, 12,5 bilhões de reais. O programa de benefícios de prestação continuada, o BPC, mais 17 bilhões de reais para, eu vou concluir, para as transferências de renda. Então, somados esses dois instrumentos de política social, que se referem a transferências de renda a famílias, isso soma 29 bilhões, né? O BPC, benefícios de prestação continuada, mais o programa Bolsa Família, né? Eu não estou falando aqui de saúde, de educação, eu estou falando de instrumentos que se referem diretamente a transferências de renda a família. Eles já somam 29 bilhões de reais. Esses 29 bilhões de reais têm uma capilaridade enorme nos... porque eles chegam nas famílias e chegam nos locais, chegam nos municípios, né? E, portanto, nas regiões, e como eles são destinados a pessoas mais pobres, eles, justamente, por esse caminho, têm um papel regional mais relevante, né? Porque eles atingem as regiões que mais... onde têm mais pobres, o Norte e o Nordeste brasileiros. Então, muito bem. Nós temos, desses dois instrumentos da política social, algo como 30 bilhões de reais em 2010, nós temos, para a política, os fundos constitucionais, 15 bilhões de reais, né? Então, a política social, por esses dois mecanismos, já está fazendo mais do que os fundos constitucionais fazem, né? Na atividade produtiva. Muito bem. Isso é um motivo importante de reflexão, né? Nós já temos alguma capacidade de recursos importantes transferidas pelo federalismo brasileiro, pela política pública brasileira, e, no entanto, o nosso PIB não se mexe. A nossa proporção do PIB, a nossa capacidade de contribuir para a riqueza nacional não se mexe, né? A minha discussão, ela vem muito neste sentido, né? Nós precisamos de duas reflexões que eu vou deixar aqui, mas é que, de um lado, os recursos do... como eu comecei a dizer, os recursos do federalismo brasileiro ainda não se destinam à equalização das receitas finais por habitante, de modo que, a final de cada ano, um nordestino médio ainda permanece com receitas, mesmo após o conjunto de transferências, com receitas muito aquém de um brasileiro médio, tá certo? De outro lado, o avanço operado pela política pública na década já traz muito recurso, e esse recurso está vazando, ele não consegue ficar na região, né? Então, o alerta aqui é que não bastará apenas um nível maior de transferências fiscais para as regiões mais pobres, mas nós precisamos ter políticas produtivas mais ativas que possam reter esses recursos na região, né? O que está acontecendo, em parte e em grande parte, é que os recursos chegam para cá e se transformam em demanda de consumo por produtos produzidos em outras regiões do Brasil, né? Nós não estamos aqui, obviamente, pregando o autarquismo, não é isso, mas é o que nós possamos avançar na produção da riqueza nacional, né? Nós não podemos ficar com o PIB per capita da ordem de 50% do PIB nacional desde, quer dizer, já há mais de 50 anos. Tem uma equação aí, tem uma trava, né, na economia brasileira, na sociedade brasileira que impede que nós possamos contribuir mais. Essa reflexão precisa ser feita, tá certo? Os projetos de investimento que foram alavancados no Nordeste, mesmo no governo Lula, eles marcam coisas relevantes, mas eles já estão dando sinais de exaustão, né? E como vários deles não foram levados adiante, por exemplo, as refinarias, na verdade, seriam três, não seriam apenas a de Abreu e Lima, seria a do Maranhão, a outra no Ceará. Talvez um bloco de investimentos dessa magnitude, ele faria efeito na composição final do PIB, né? Alteraria a participação do Nordeste no PIB nacional. Mas, bom, por condições internacionais, por condições nacionais, até mesmo pela refrega dos recursos da federação, que é um embate político importante e sério, os outros grandes projetos já foram postergados, né? A refinaria Abreu e Lima, que já foi iniciada, tá sendo tocada, né? A despeito de certas críticas que se colocam na imprensa nacional. Mas os outros grandes projetos, esses já foram deixados um pouco de lado, para um outro momento, né? Então, nessa discussão política que tem que ser feita na sociedade, no Parlamento, o conjunto de investimentos que é relevante ainda se torna insuficiente. Então, a discussão fundamental deste livro e da minha própria contribuição é neste sentido. Nós temos avanços na última década, né? O sistema político, a agenda encabeçada pelo PT nacionalmente, produziu avanços na discussão nacional, né? Nós passamos a crescer, o que é muito importante, né? Nós abandonamos aquela agenda. Parece que, nos anos mais recentes, nós já estamos sofrendo de novo de baixo crescimento. Mas nós, de 2003 até 2010, 2011, nós crescemos. Transferências federativas importantes foram feitas, mas ainda se mostram insuficientes do ponto de vista dos seus montantes e se mostram insuficientes do ponto de vista da sua destinação, porque eles não têm capacidade, não têm tido capacidade de reverberar a economia regional da maneira que a gente precisa. Este é o meu recado e minha contribuição. Muito obrigado. Bom, antes de passar para o próximo painel, eu queria aqui chamar a atenção do livro que Aristides fez referência, que é da série Projeto para o Brasil, da Fundação, Pacto Federativo, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que também está à venda ali no stand. E quero também chamar a atenção de que nós estamos tendo uma transmissão online, né? Pelo site da Fundação PCO Abramo, que é fpabramo.org.br. Passarei aqui imediatamente para o doutor, nosso companheiro Jesse Santos, que é vice-coordenador nacional do Projeto Mais Médicos para o Brasil, e também autor do livro sobre saúde da série Coleção O Que Saber, da Fundação PCO Abramo. Então, companheiro Jesse. Bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos colegas militantes que estão nos ouvindo e nos vendo pela internet. É um prazer estar aqui em Recife com vocês, debatendo o que, para mim, é meu objeto de trabalho, que é a saúde. Sou Jersey, mas alguns amigos me chamam de Tim, então fique à vontade, vai chamar de Tim, porque Jersey é complicado mesmo. Sou médico, fui convidado pela Fundação PCO Abramo, através da Luciana Mandelli, a contribuir, a escrever um livro da coleção O Que Saber, sobre saúde, hoje, juntamente com uma colega médica também, sanitarista, a Helen Rodrigues, que é lá de Campinas. E eu vim falar um pouco desse livro para vocês. O tema da mesa, Ideias para o Brasil, debater no sistema internacional, a integração nacional e a saúde como direito fundamental, estava... E a saúde como direito fundamental me fez destacar a parte do livro que nós escrevemos para falar da saúde como direito. O livro é um livro pequeno, ao mote do livro, esse é um livro, uma coleção, uma coletânea de livros de bolso, de fácil acesso à militância. E ele... nós dividimos em três partes esse livro. A saúde como direito, a saúde e o cuidado, e a saúde e o bem-estar. E eu destaquei a parte para falar com vocês da saúde como direito. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é citar dois fatos que aconteceram, um em 2012 e outro há dois dias atrás, na publicação de um artigo no Globo. Em 2012, primeiro, na abertura das Olimpíadas de Londres, não sei quem teve a oportunidade de ver a abertura, entre as duas horas de apresentação do governo inglês a respeito das maravilhas do Reino Unido, da Inglaterra, de Londres, de como que eles tinham se organizado para fazer as Olimpíadas, do nada, para quem é militante do SUS e viu a apresentação, leva um susto. Eles colocam em letras garrafais, o raio laser, o símbolo do NHS, que é o símbolo do Sistema Nacional Inglês de Saúde. E destaque, entram várias marcas no estádio, fazendo uma festa pirotécnica, da importância que é para eles, para o Reino Unido, para os ingleses, o seu sistema de saúde. E na fala do locutor brasileiro, que o porquê do NHS está sendo colocado na abertura de uma Olimpíada, é porque era um orgulho do seu país e porque o sistema de saúde inglês é um direito do povo inglês. O outro fato que eu queria colocar é um artigo de dois dias atrás do jornal O Globo. Eu me lembro só do sobrenome do autor, Cooper, e o título do artigo é Use o SUS e troque de carro. A princípio, você usa o SUS e troque de carro? Como assim? E ele faz durante todo o seu artigo algumas conjecturas. Calcule quanto que você gasta de plano de saúde por mês e multiplique por doze. Você vai trocar o seu carro. Multiplique o que você gasta com o plano de saúde por mês por doze e faça a sua viagem dos sonhos. E ele, entre as linhas, ele, obviamente, faz as críticas necessárias que o sistema de saúde tem que ser. As críticas necessárias que se fazem ao SUS, seja no âmbito federal, estadual, municipal, mas ele coloca essencialmente que o SUS não é visto por boa parte da população brasileira como direito. O SUS é visto como aquilo que é para os outros. Em especial para os pobres, para os mais carentes. E não para mim. Isso não é de quem tem uma visão mais racionária, ou conservadora, ou de direita. A maioria da população, seja que tem na sua ideologia a direita ou a esquerda, o capitalismo ou o socialismo, pensa que o que é bom para ele é ter um plano de saúde. E ele questiona e faz algumas conjecturas bem interessantes que fazem a gente acordar. Agente esquerdo, ou agente nova classe trabalhadora, ou classe média, como se fala. Então, eu queria começar essa fala destacando esses dois fatos, porque nós precisamos sair daqui e o nosso objetivo no livro era não, obviamente, fazer um panorama, um recorte histórico do sistema de saúde no Brasil, mas cutucar numa ferida que para nós tem sido muito cara. A militância, desde o advento do sistema de saúde, em alguns momentos e sob alguns recortes, abandonou a causa do SUS. Hoje nós vemos movimentos, sejam eles o sindical, sejam eles internos do partido, né? Ou mesmo dentre as gestões, dentre os gestores, entre os jovens, os profissionais de saúde, por exemplo, dentre suas bandeiras de luta, não a defesa do SUS, e sim a defesa de um plano de saúde. Então, acho que talvez eu me senti mais provocado a escrever esse livro por conta disso. E aí, citando esses dois fatos e um pouco do que vocês vão esperar, do que vocês vão ler no livro, eu queria resgatar o porquê que o pensamento do brasileiro e da esquerda caminhou para esse sentido. Não foi à toa. Foi por força, muitas vezes, da conjuntura mesmo. Primeiro, quando a gente, trazendo aqui o exercício que a professora Marilena Schauer traz sobre direito, ela coloca a dicotomia entre privilégios e carências. Entre uma, onde há privilégio, essencialmente não há direito. Ela traz isso. E onde há privilégios necessariamente a carência de um lado. Não existe privilégio universal. Ela traz esse contraponto de uma forma para a gente entender um pouco, que trouxe, estou trazendo para a gente se aproximar do porquê importante entendermos o SUS como um direito. Direito, não há privilégios, não há carência. Direito deve ser para todos. Direito, na sua essência, ele tem na sua essência o caráter de ser essencial. Rapidamente, vou trazer aqui um pouco como é que na história, desde o início do século XX, caminhou o direito à saúde à população brasileira. Antigamente, lá nos idos de 1900, dois atores fundamentais garantiam o acesso à saúde ao povo brasileiro. Primeiro, o Estado, através das ações sanitárias, em especial, as ações coletivas, sanitárias, que dialogam com o meio ambiente. O meio privado, através da assistência médica, privada. Quem tinha dinheiro contratava assistência médica diretamente. Quem não tinha, como o Estado não ofertava assistência à saúde, somente ações sanitárias, só quem tinha direito, tinha assistência à saúde. Quem não tinha dinheiro, contava com a caridade. Por isso, um papel importante hoje, e muito extenso em todo o Brasil, do que? Das Santas Casas. As Santas Casas tiveram um papel e tem um papel importante na oferta à saúde na população brasileira. Nos idos lá, isso foi e seguiu até a década de 70. Década de 70, o Estado brasileiro, aí já na época da ditadura militar, começou a ofertar à população brasileira serviços de saúde para além das ações voltadas para a coletividade. Porém, essas ações de assistência, elas eram mediadas pelo que a gente conhecia na época do INAMPS, ou INPEX. Era o instituto que contratava serviços privados para ofertar à população. Na sua grande maioria, a população que trabalhava. Logo, a população desempregada, ainda assim, não contava com assistência à saúde naquela época. Só contava com a caridade. De forma que lá no final da década de 70, 78, 80, começou principalmente motivado pelas organizações comunitárias, as lideranças comunitárias dos bairros, as associações comunitárias, mais igreja e mais um movimento sanitário muito ali localizado nos programas de medicina preventiva, começaram a se articular em busca de um sistema público de saúde de acesso universal. Em 78, aconteceu uma conferência chamada Conferência de Alma-Ata. E nela, pela primeira vez, se diz que a saúde é um direito universal. E é um direito de todos. E o Brasil é signatário dessa declaração. Isso foi muito importante, esse evento internacional, para potencializar a organização interna dos movimentos populares, da academia e das comunidades eclesiais de base, que ali foram fundamentais para a organização popular, garantir ali a luta pelo direito à saúde. Por que que é importante isso? Para a gente ter a lição de que o direito à saúde foi uma conquista, de fato, da população brasileira. Não foi algo mais articulado ou concebido, essencialmente, por exemplo, na Assembleia Constituinte. Ele veio da base, ela veio do seio da população brasileira. da necessidade que a população tinha, e ainda tem, por incrível que se pareça, mas tem, de ter o seu direito de ter o seu acesso à saúde de forma irrestrita. Naquele tempo, era algo muito mais radical. Pense aí, os que não tinham acesso eram considerados indigentes. Hoje, os que têm acesso, eles são considerados usuários do sistema de saúde. Eles podem ir a uma UBS, eles podem ir a um hospital, eles podem ir a uma UPA e por aí vai. Então, o SUS, ele é fruto da luta popular e da construção coletiva de vários atores, em especial, a academia, os movimentos comunitários, a comunidade científica foi muito importante. Por exemplo, em 1977, foi construída, logo após uma plenária da SBPC, o Centro de Estudos Brasileiros sobre Saúde, o SEVIS, que foi o principal articulador, a ponte do movimento popular em defesa do Sistema Único de Saúde com o Congresso Nacional, em especial, naquele momento, que, enfim, se instituiu ali uma constituinte e que, em 1988, deu um início à consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um primeiro ponto que a gente trabalha no livro e, para fazer a gente pensar, para fazer a gente pensar em por que deixamos de lutar pelo SUS e por que está na ordem do dia a defesa do Sistema Único de Saúde. Eu não vou entrar aqui mais em detalhes a respeito das duas outras partes do livro, a saúde e o cuidado, e a saúde e o bem-estar, porque eles vão tratar de um aspecto mais individual, de mais da gestão em si do Sistema Único de Saúde. Mas eu quero deixar, ainda para essa minha fala, quais são os desafios que nós temos, a partir de agora, pós 11, 12 anos aí logo, de governo Lula e Dilma. Primeiro, o Brasil, logo desde 1988, é o único país acima de 100 milhões de habitantes que tem um sistema, que tem o desafio de ter um sistema de acesso universal público e gratuito. O segundo país em dimensão, com essa responsabilidade de ter um sistema universal, é o próprio Reino Unido. O Reino Unido, para vocês terem uma ideia, tem 60 milhões de habitantes. 60 milhões de habitantes. O Brasil está beirando agora os 200 milhões de habitantes. Então, companheiros e companheiras, não é mesmo um desafio fácil garantir o direito universal às pessoas. Estamos agora na frente, por exemplo, do projeto Mais Médicos. Por que surgiu, por que que entrou na ordem do DIU Mais Médicos? Estávamos construindo mais hospitais, mais unidades de base de saúde, mais UPAs, só que nós não tínhamos a equipe completa, as pessoas, os trabalhadores de saúde, para dar conta do importante cuidado à saúde. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido se formam, por exemplo, em torno de... Perdão, a gente fugiu agora aqui a... 2 mil e 500... 2 mil... 2 mil anestesiologistas ano no Reino Unido, por exemplo. Especialistas em anestesiologia. No Brasil se formam 650 anestesiologistas ano. O Brasil tem uma relação médico no habitante de 1,8 a cada... 1,8 médico a cada mil habitantes. O Reino Unido tem um indicador de 2,7. Cuba tem um indicador de 6,5 médicos por mil habitantes. Então, é uma... a Argentina tem 3,2. Aqui, nosso vizinho. Então, o Brasil, há muito tempo, ele abriu mão de ordenar a formação de recursos humanos necessários para o fortalecimento do sistema humano de saúde. Por isso que entrou na hora do dia a defesa do Mais Médicos. A gente está fazendo um estudo agora de impacto do Mais Médicos na estratégia de saúde da família. E a gente está concluindo esses dados para saber se os Mais Médicos, eles de fato entraram nos municípios para ampliar a estratégia de saúde da família ou se a gente vai conseguir, se eles de fato estão tentando ampliar a cobertura ou manter como está. Em alguns estados, pela primeira vez, em alguns municípios, pela primeira vez, de fato, há uma estratégia de saúde da família consolidada. Não por causa do médico, mas porque pela primeira vez tem uma equipe multidisciplinar com todos os saberes necessários para cuidar das pessoas pela primeira vez. Tem municípios, por exemplo, que pela primeira vez tem médicos residindo no seu território, seja no distrito, seja na sede. Então, são elementos importantes e, hoje, mais do que nunca, vocês estão vendo nas mídias, o Projeto Mais Médicos, ele entrou, ano passado, com um debate muito intenso, muito intensivo, em especial com a categoria médica, da necessidade ou não do Projeto Mais Médicos. E o que se colocou na época era que não precisava de médicos no Brasil. Acreditamos que a Presidenta Dilma foi de uma, além da coragem necessária para pautar esse tema, ela, além da coragem, ela teve essencialmente uma, como quero dizer, ela teve uma capacidade de leitura do cenário de sair da intuição que é, infelizmente, e aí por isso a importância desse Fórum Regional da Fundação Pessoa e Abramo. Nós precisamos, o quanto mais, sair da intuição na condução da gestão para avançar na objetividade, no pragmatismo, sim, na leitura real da conjuntura e dos fatos como eles são. Negar a falta de médicos é negar a própria existência do sistema ONU de saúde no Brasil. é a gente negar a luta da importância do SUS como direito fundamental. E, para finalizar, algumas questões que eu entendo, para além de consolidar o Mais Médicos nos próximos anos, entendendo que o Mais Médicos não é só aprovimento imediato, obviamente, de médicos, é aumentar, de fato, a capacidade do Brasil de ofertar médicos para o sistema público de saúde, nós precisamos avançar em alguns pontos que penso eu deve permear o debate aqui hoje e nos demais fóruns da Pessoa e Abramo. Primeiro, o aprimoramento da gestão pública para o SUS. O SUS foi criado em 1988, só que o Estado não foi repensado e reformado para lidar com o sistema ONU de saúde. Hoje, os municípios, os gestores municipais, o estadual, até mesmo o Ministério da Saúde, eles têm, hoje a União em si, o Estado brasileiro tem vários entraves, seja na desprecarização dos vínculos trabalhistas, seja na contratação de insumos, seja na compra de equipamentos, na construção de unidades de saúde, vários entraves para acompanhar a velocidade que é a garantia da oferta à saúde da população brasileira. Diz que o secretário de saúde de qualquer município, a atuação dele não são 40 horas, são as 24 horas, os 7 dias da semana. Porque todo dia tem gente doente, todo dia tem gente precisando de saúde. Precisamos pensar o melhor formato da saúde, o melhor formato do Estado brasileiro para lidar com o sistema universal de saúde. Precisamos pensar uma estratégia nacional de provisão de profissionais de saúde. Estamos olhando agora para o médico, mas precisamos olhar para o papel da enfermagem. A enfermagem na clínica da enfermagem, mas também a enfermagem na oferta de enfermeiros e enfermeiras no mercado de trabalho. Hoje nós temos um problema sério, se rebaixou o piso salarial da enfermagem no Brasil, porque não se faz regulação da oferta de enfermagem para o mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a evasão na graduação de enfermagem chega próximo de 50%, de fisioterapia 40%. Nós precisamos regular a medicina sim, mas precisamos regular também as demais profissões de saúde. Precisamos pensar uma carreira para os profissionais de saúde do SUS. Agora essa carreira, ela é âmbito nacional ou ela pode ter arranjos regionais? O SUS no Norte é diferente do SUS no Nordeste, o de Pernambuco é diferente do de Maranhão. Como pensar carreiras, mas também como pensar arranjos regionais que dêem conta dessa carreira? O financiamento do Sistema Único de Saúde, com a perda da CPMF, nós perdemos 40 bi de orçamento da saúde. Como fazer essa recuperação? Ano passado tivemos o avanço dos óbitos do petróleo para a saúde, mas também o debate do orçamento impositivo para a saúde. O orçamento impositivo é como que a gestão do SUS lida com o orçamento impositivo, principalmente parte dele vindo da base parlamentar. Como dialogar? O que eu preciso como gestão? Como que o parlamentar decide que deve ser a prioridade? Isso está na ordem do dia. E por fim, a defesa restrita do direito à saúde. Precisamos, e aí retomando a fala que nós começamos, a defesa do SUS precisa voltar à agenda da classe trabalhadora. A agenda do SUS, em especial a atenção básica, graças a e principalmente ao Mais Médicos, entrou muito fortemente na pauta no passado. O Mais Médicos, a todo instante, todo dia, está sendo afrontado pela mídia, por alguns segmentos da sociedade brasileira, também do judiciário. E não tenham dúvidas, o que está por trás de tudo isso aí é saber se o Brasil quer ou não quer, de fato, manter o seu estado de ter um sistema único de acesso universal, público, gratuito e de qualidade. Esse é o plano de fundo, por isso que eu trago, de uma forma tão incisiva e insistente até, é para que isso permeie todos os nossos programas de governo e para que a gente saia daqui mais convicto na importância do SUS, não só para a gente, mas para todo o povo brasileiro. É isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, José. Eu vou passar aqui para o próximo companheiro palestrante, Samuel Pinheiro. Antes mesmo, eu quero também falar quem está ali no stand da Fundação, o livro O Imperialismo, o Sistema Internacional e o Brasil, cujo autor é o nosso próximo palestrante, que é exatamente uma análise da conjuntura internacional, do sistema internacional, da política internacional, que é tema, evidentemente, dessa próxima conversa que vamos ter a partir desse momento. Então, companheiro Samuel. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos os companheiros e companheiros. Queria agradecer, mais uma vez, a Fundação Perseu Abramo, o convite para participar dessa iniciativa Projetos para o Brasil e de escrever uma pequena análise sobre o tema do imperialismo, o sistema internacional e o Brasil, e de participar desse Fórum Regional Ideias para o Brasil aqui em Recife. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer algumas reflexões sobre esse tema que é vasto. O primeiro é dizer que o Brasil é um país profundamente inserido no sistema internacional, profundamente. O Brasil não é um país isolado. O que ocorre no mundo afeta profundamente o Brasil, quer seja do ponto de vista do comércio, tendo em vista a extraordinária expansão do nosso comércio exterior desde o início do governo do presidente Lula, do ponto de vista dos investimentos estrangeiros no Brasil, que hoje em dia permeiam toda a sociedade, inclusive a área de saúde, cada vez mais. Há, inclusive, só penso para mencionar uma declaração recente do presidente, creio que da Agência Nacional de Saúde, o doutor Longo, que argumentando com um número pequeno de leitos no Brasil, ele advoga a entrada do capital estrangeiro no setor de saúde, o que significa, certamente, a importação em larga escala de equipamentos de saúde e de medicamentos. O mesmo ocorre na área da educação. Nós temos visto grandes grupos na área da educação sendo comprados por fundos estrangeiros. Enfim, duas questões básicas da cidadania, essa educação e a saúde, hoje em dia, estão permeadas pelo capital estrangeiro em grande escala, sem que tenha havido nenhuma reação, nem da sociedade, nem do Estado, diante disso que está ocorrendo, que é extremamente grave. Bem, também do ponto de vista financeiro, nós temos visto o ingresso em grande quantidade de capitais de curto prazo especulativos atrás de uma taxa de juros mais elevada do que nos outros países. Então, isso mostra a vinculação do sistema e a própria dependência do sistema da entrada desses capitais para fechar o balanço de pagamentos, sem ter que utilizar as reservas. E terceiro, do ponto de vista político e militar. O Brasil é constantemente chamado, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, a se manifestar sobre diferentes questões que não estão diretamente, aparentemente, diretamente ligadas a nós. Como agora, por exemplo, a questão da Ucrânia, em que outros estados, digamos, a grande potência imperial, os Estados Unidos, e seus acólitos, forçam o governo brasileiro a tomar atitudes, ou procuram forçar o governo brasileiro a tomar atitudes nesses casos. Em companhia da Ucrânia, em companhia da Ucrânia, que procuram forçar a posição do governo brasileiro na questão da Venezuela, na questão da Ucrânia, na questão da Síria e assim por diante. E, finalmente, o projeto que é o projeto de formação de um bloco regional, através, com base no Mercosul e não na Sul. Então, nós estamos, a sociedade brasileira, os Estados Unidos estão profundamente inseridos no sistema internacional. Nós não estamos isolados. Então, o que ocorre no sistema internacional, como ele é organizado, como ele se comporta, é extremamente importante para o Brasil, não só para a sociedade brasileira, como para o Estado brasileiro. Para a própria organização da sociedade, para a própria legislação. Como, agora há pouco, o companheiro Gerson mencionou, a Conferência de Alma-Ata das Nações Unidas aprova uma declaração de que a saúde é um direito universal. O Brasil é signatário desta declaração. E isso impulsionou, em uma boa direção, a política dentro do Brasil em relação às questões de saúde, da criação do sistema único de saúde. Isso se pode exemplificar em inúmeros outros casos. Então, o que ocorre no sistema internacional decorre em grande parte da ação dos Estados Unidos, que são a principal potência internacional. O que não ocorre, o sistema internacional não funciona sozinho. Ele é um sistema em que a ação dos Estados Unidos, a cada dia, nos diferentes setores, no setor político, no setor militar, no setor econômico, ela orienta as negociações internacionais e orienta a tomada de certas decisões. Como vemos, agora, no caso do Irã, que pode ter repercussões sobre o Brasil, no caso da Síria, no caso da Alcânea e outros numerosos casos. E também, nisso na área política, mas também na área militar. Bem, na área militar, há duas ações que ocorrem simultaneamente. De um lado, o esforço persistente dos Estados Unidos e das grandes potências industriais e nucleares em desarmar os outros Estados. E fazer com que eles se desarmem, para que, na eventualidade de uma intervenção, eles estejam desarmados. Isso é algo que também funciona através da mídia, através da ideia de que os Estados subdesenvolvidos não devem se preocupar com a defesa, mas devem se preocupar só com o desenvolvimento. Não se preocupe que da defesa cuidamos nós. Enfim, então, essa é uma vertente, é uma estratégia persistente que vem de décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. A segunda é uma ideologia curiosa que se dissemina no Brasil, de que o Brasil é um país diferente. O Brasil vai ser uma potência pacífica. Então, não necessita ter armas. O Brasil terá o seu soft power. E há uma série de argumentos absolutamente equivocados. Bem, uma série de argumentos absolutamente equivocados quanto à importância da dimensão, da população, da biodiversidade. Nada disso tem importância, do ponto de vista objetivo, na política internacional. E aí a questão que eu queria, digamos, levantar aqui, que é muito importante, que é a questão da estratégia econômica. A estratégia econômica dos Estados Unidos e dos países que já se desenvolveram é a de abrir mercados para as suas exportações, abrir mercados para os seus investimentos. Isso é, eliminar qualquer, isso é um exemplo prático, eliminar qualquer diferença entre o capital nacional e o capital estrangeiro. Então, por exemplo, a legislação que hoje em dia permite ao Estado, nas suas compras, dar preferência à indústria instalada no Brasil até o limite, creio que de 25%, isso é algo que contraria os interesses das grandes empresas multinacionais, que querem exportar para o Brasil. Então, o interesse dessas grandes empresas e desses Estados é liberalizar o comércio, é o que eles chamam de acordos de livre comércio. E liberalizar também o tratamento dos capitais, isto é, permitir o livre ingresso e saída de capitais. Qualquer coisa, no sentido, por exemplo, de limitação de remessa de lucros, de disciplina do capital estrangeiro, é firmemente objetado, não só por esse interesse, como seus representantes no Brasil, entre eles a grande mídia, a mídia em geral. E hoje nós estamos diante de algo que já nos aconteceu no passado, que é muito semelhante, que é o chamado acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Este acordo... Perdão? Alguma sugestão? Para o que o senhor... Bem... A ideia deste acordo é de estabelecer o livre comércio, mas não na área agrícola, só na área industrial, entre os estados do Mercosul, portanto, o Brasil também, que é o estado mais importante, e os países europeus. Não tem nenhuma importância a Croácia, a Eslovênia, nada disso. Estamos falando do Reino Unido, estamos falando da França, da Itália, dos grandes países desenvolvidos. Aqueles pequenos países da União Europeia, que formam 28 estados, Chipre, Portugal, não tem menor importância, do ponto de vista da economia brasileira. Porém, a eliminação dos impostos, aduaneiros, sobre as importações, os impostos sobre as importações, portanto, aduaneiros, os produtos que vendem da União Europeia, farão com que a indústria brasileira, que é necessariamente menos competitiva, porque se não fosse menos competitiva, o Brasil seria um país desenvolvido e não subdesenvolvido. E nós seríamos grandes exportadores de produtos industriais, coisa que nós não somos, porque nós não somos competitivos. Nós temos, nós temos, a indústria brasileira que costuma dizer a imprensa, quando fala da competitividade. Mas nós estamos falando também da indústria estrangeira instalada no Brasil. Esta indústria não é competitiva com as suas congêneras, digamos. Então, não é porque a indústria brasileira, os brasileiros que estão em príncipe aí, não são competitivos. Não é isso, não. A indústria instalada no Brasil, que hoje em dia, em grande parte, é uma indústria estrangeira. Não se fazem muitos estudos, não. Se fala sempre sobre a indústria brasileira, etc. Não se dá importância à questão da propriedade das empresas, que tem grande importância, inclusive, para o balanço na área financeira. De remessa de lucros, pagamentos de royalties sobre tecnologia, uma série, inclusive, de fraudes que ocorrem nessa área. Muito bem. Então, o que vai ocorrer é que a eliminação desses impostos alfandegários sobre as importações provenientes dos países europeus terá um enorme impacto, mas será seguido de duas consequências. O pedido imediato dos Estados Unidos para celebrar um acordo semelhante e o pedido da China para celebrar um acordo semelhante. Isto é, o país ficará sem tarifas. Isto é, sem o principal instrumento de promoção do desenvolvimento industrial. É o principal instrumento, são as tarifas. Não há outro instrumento tão importante. Mas esse acordo de comércio não se limita somente ao livre comércio. Ele estabelece uma série de outras regras na área de investimentos em propriedade intelectual. Um dos planos da saúde no Brasil, como o Dr. Gerson sabe, é o custo dos fármacos importados, que chega a cerca de 8 bilhões de dólares por ano, se eu não me engano. E o esforço brasileiro de produzir esses fármacos são extremamente importantes, já que o Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo, o que não é nenhum mérito nosso, significa um número maior de doentes. Significa a doença da população ser um grande mercado para remédios. O ideal seria que não fosse um grande mercado para remédios, fosse o pior mercado para remédios. E esses remédios, e a possibilidade de desenvolver uma indústria de fármacos no Brasil, se torna, fica eliminada. Na medida que se estabelece que não pode haver proteção tarifária, nem prioridade para a compra de remédios por parte do Estado brasileiro, inclusive para o SUS. Porque aí não pode haver uma prioridade, porque tem que haver igualdade de tratamento. É um dos outros dispositivos desse tipo de acordo. Então, isso é algo extremamente grave, que está sendo vendido como uma coisa extraordinária, como uma coisa muito positiva, nós vamos nos abrir para o mundo, nós vamos tornar a nossa indústria mais competitiva. Não é nada disso, é um grande equívoco e uma grande farsa. E há a consequência seguinte, como eu já mencionei, que é o fato dos outros Estados, com os Estados desenvolvidos. Não estou preocupado, não estou preocupado que Chip peça um acordo de comércio com o Brasil, porque nós teremos vantagem. Aliás, Chip é mesmo da União Europeia. Mas, digamos, um pequeno Estado da África, por exemplo, queira fazer um acordo de comer as coisas, não é nenhum problema, podemos fazer à vontade, não será bom para eles. Mas, certamente, quando se trata de países como os Estados Unidos e a China, isso significa o fim da indústria brasileira. Ninguém tem ilusões sobre isso. Ninguém pode ter ilusões sobre isso. E o fim também do projeto político do Mercosul, naturalmente, porque acaba o Mercosul, na hora em que as tarifas são zero, não existe mais Mercosul. A União Aduaneira se caracteriza pela existência de uma tarifa externa comum. Quando ela deixa de existir, a União Aduaneira deixa de existir. Então, o Mercosul deixa de existir, portanto, todo o projeto de integração econômica, que tem outros problemas, na América do Sul deixa de existir também. E o projeto brasileiro de ter um bloco econômico forte para as negociações internacionais, também deixa de existir. E esta questão, que tem a ver com toda a questão do, enfim, tudo que já ocorreu no passado, que veio da escala internacional, por exemplo, todo o impulso dos programas neoliberais no Brasil, que levou à desregulamentação, felizmente, felizmente interrompida pelo impeachment do presidente Collor, porque se o presidente Collor tivesse sido até o final do seu mandato, teria sido muito grave, porque, inclusive, provavelmente, passaria uma emenda da reeleição, naquela época, para completar, como ocorreu no caso da Argentina. O presidente Menem foi eleito e depois passou a emenda da reeleição. Foi na mesma época. Então, todas essas políticas remontam a essa época. A desliberalização do comércio exterior, de privatização, desestatização, e assim por diante. Então, eu queria fazer aqui um alerta sobre este acordo específico, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que está sendo vendido como uma grande oportunidade para o Brasil, para modernizar a economia brasileira. Vai modernizar. Vai fazer que ela volte a ser o que era no passado. Quer dizer, o Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas e de minérios, e os outros países como grandes produtores de produtos industriais e exportadores para o Brasil desses produtos. Só quero terminar dizendo que a União Europeia não pretende conceder sequer grande coisa na área de produtos agrícolas. E isso pretende. De modo que será um acordo extremamente prejudicial ao Brasil. Bem, muito obrigado pela atenção de todos. Agradecer ao Samuel. Antes de passar para o deputado Ferro, eu queria já chamar a atenção que logo depois da exposição a gente vai abrir para os companheiros e companheiras, mas já de início a gente tem Luciana. Não, tem... Eu queria um apoio da mesa para recolher exatamente... Luciana pode recolher os crachás, a gente vai abrir 10 inscrições, e aí a gente já vai receber a partir da fala de Ferro, para que a gente, logo depois da fala dele, a gente abra exatamente as intervenções. Ok? Vou passar agora para o deputado Fernando Ferro, que também é membro do Conselho Curador da Fundação PCU Abramo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos prezados parceiros de mesa. Eu estou com a simples tarefa de achar nexo entre questão regional, desenvolvimento regional, saúde e a política internacional aqui trazido pelos nossos companheiros. Mas eu pensando aqui, algo que me faz unir esses três temas foi a mudança da ordem mundial acontecido nos últimos anos. Nós tínhamos um mundo bipolar, politicamente, que era o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o chamado bloco do socialismo real, que era encabeçado pela União Soviética. O triunfo político e ideológico do bloco capitalista, estabeleceu-se em cena internacional mudanças políticas, econômicas, ideológicas e culturais muito profundas. Então nós fomos, de uma maneira ou de outra, provocados e atingidos por esse tsunami político que viveu a humanidade no final do século passado. Aí, nesse contexto, é evidente que um país como o nosso, um país com características geográficas, sociais, políticas e econômicas, como o nosso, um país continental, com 200 milhões de habitantes, com problemas sociais gravíssimos e com problemas regionais sérios de desigualdade regional, passam a ter que conviver com essa ordem. E nós fomos aqui atingidos por esse vento. O vento, que na palavra do embaixador Samuel, aqui se manifestou de forma mais intensa no final dos anos 80, que culminou com a vitória do Fernando Collor de Mello. que foi exatamente a tentativa continental de estabelecer essa ordem. Sucumbiram países como a Argentina, como outros países que entraram nessa ordem, onde a discussão sobre papel do Estado, sobre a reorganização da sociedade e sobre a nova ordem mundial, sinalizava para o pensamento único neoliberal, o chamado acordo lá de da hegemonia dos países capitalistas, o triunfo do neoliberalismo. E aí nós somos convidados a participar dessa festa, onde seguramente esses países foram programados e o Brasil tinha evidentemente um debate e uma organização política e social para um país onde deveria efetivamente participar dos benefícios dessa nova ordem, seguramente 20% da população ou 30% da população. Então foi construída basicamente um saber político que construía as ilhas de excelência e que os países iriam conviver com os seus miseráveis fazendo parte secundária da construção da sociedade. Isso evidentemente tem rebatimentos dentro de um país como o nosso na questão regional. Dentre as prioridades do Brasil, o Nordeste seguramente não poderia ser nessa ordem mundial tratado como igual com o Sudeste. Infelizmente por questões históricas, por questões sociais, por uma série de fatores, o Nordeste teria que participar marginalmente e essas políticas que foram aplicadas para aqui, para a nossa região, consolidaram essa ideia. O esvaziamento da Sudene, por exemplo, como o fórum de debates que foi proposto por Celso Furtado para discutir desenvolvimento regional dentro de um debate sobre crescimento e desenvolvimento nacional. Essas instâncias foram desativadas. Uma série de questões foram colocadas para consolidar essa realidade que nós tivemos aqui, expressa aqui nos dados pelo Aristides. Somos o quê? somos cerca de 30, em termos de população, quase 30% do país ou mais, no entanto, participamos na formação do PIB com um pouco mais de 13%. E mesmo no nosso governo do PT, nós não conseguimos mudar isso, porque a estrutura construída e montada para isso, ela é culturalmente muito enraizada, ideologicamente muito forte. Então, isso é um debate que nós temos que fazer. que tipo de país nós queremos, que tipo de sociedade e que papel tem essa nossa região no crescimento do país. Então, se nós queremos fazer um debate não apenas de diagnosticar essa realidade, mas o que seria em termos do que aqui é apresentado saídas ou possibilidades de saídas para o Nordeste. Primeiro, é impensável que a nossa região se projete ou se insira nacionalmente se nós não criarmos aqui condições para termos acesso ao conhecimento, ciência e tecnologia e conhecimento. Sem isso, nenhuma sociedade avança. Em termos de Brasil, o Nordeste está, participa do bolo da distribuição da área de pesquisa científica e da inovação. Nós somos extremamente secundários nisso e não se vê políticas para mudar a ampliação. É evidente que nós temos tido um trabalho importante de interiorizar as universidades, de levar a universidade para acesso a parcelas importantes da população, de dar o direito ao ensino superior. Melhoramos isso. Mas tem que haver um tratamento diferenciado para colocar essa região como um espaço de receber, de receptor de polos de conhecimento, construir centros de pesquisa, desenvolver ciência e tecnologia aqui no Nordeste, preparar e qualificar nossos recursos humanos para ter uma base científica aqui na nossa região. É claro que isso requer também um esforço na infraestrutura. Nós precisamos de água no semiárido, nós precisamos de energia porque somos uma região hoje carente, nossos recursos energéticos tradicionais como o Rio São Francisco que estão esgotados. Nós temos possibilidades para inovar nas energias renováveis, no uso da energia solar, na eólica, são importantes alternativas para a região como espaços de suprimento do insumo de energia e como espaço do domínio do conhecimento da ciência e da tecnologia para uma inserção mais equilibrada na sociedade brasileira. Essa questão remete para um debate que nós estamos vendo no chamado PAC, por exemplo. No PAC, está também de certa maneira cristalizada uma certa manutenção dessa ordem. porque se a gente observar a estrutura e a infraestrutura de transporte para a nossa região na área de ferrovias, na área de rodovias, ela é aquém do que acontece com o restante do país. Nós temos que ter um debate sobre isso. Por que não tratar desigualmente e discriminando positivamente os investimentos para a nossa região? É um debate que nós temos que fazer agora, neste ano. Porque se você observar os recursos que estão sendo destinados para a construção de ferrovias, do modal ferroviário, o Nordeste está no... Norte e Nordeste estão praticamente ao largo. Do mesmo jeito, para os grandes eixos rodoviários, também nós estamos contemplados de uma maneira diferenciada negativamente. Então, nós temos que fazer um esforço nessa direção. E, lógico, que as iniciativas estruturadoras do acesso à água para o semiárido, como, por exemplo, a transposição de São Francisco, que foi duramente combatida. Ironia das ironias. Há uns dias atrás, o Estado de São Paulo está precisando fazer uma transposição do Paraíba do Sul, porque está com uma crise de água e eu quero ver se vai ter algum bispo que vai fazer uma greve de fome lá em São Paulo para não fazer a transposição do Paraíba do Sul. O que fizeram aqui? O debate foi feito aqui de uma maneira extremamente perversa para o semiárido. E nós enfrentamos essa discussão com essa carga de preconceito e de desinformação sobre a necessidade de se ter infraestrutura hídrica e segurança hídrica para a nossa região, que nós temos que avançar muito nisso. Eu queria pegar o segundo ponto agora da questão da saúde. Em particular, o Tim, que é colega de meu filho, daqui está duas gerações do PT, militante do movimento estudantil de medicina, em que eu fico a me perguntar, eu quero começar, vou provocar, o movimento, eu sou da geração de sindicalistas, eu sou da onde fundou o PT, nós tínhamos os sindicatos de médicos, os creias, parceiros políticos e ideológicos das nossas empreitadas, da luta do mundo do trabalho. Me preocupa, e aqui eu quero até que você comente isso, o que está acontecendo com a cabeça das nossas instituições médicas, porque essa reação virulenta ao programa Mais Médicos, porque esse ódio que se mostra caricatamente no anti-Cuba, é o discurso mais atrasado, mais idiota que você vê da rejeição, do desrespeito aos médicos cubanos que vêm para cá e aos médicos em geral e ao programa Mais Médicos. Então, por que essa reação ideológica? Hoje, a liderança dos médicos desse país se chama-se caiado. A gente é vaiado no Congresso pelos médicos lá e caiado e aplaudido, pessoal. É isso que está acontecendo. O que é que aconteceu com a cabeça da nossa medicina, dos nossos médicos e dos nossos estudantes de medicina e da UNE, que timidamente não entrou nesse debate ou deveria ter entrado, que não comprou essa briga para valer? Porque esse é um programa, esse programa faz parte da essência do SUS, que é de cuidar das pessoas, ter acesso a médicos, a preparar médicos. É uma vergonha que um país como o nosso, sexta economia do mundo, tenha que importar médicos de Cuba, companheira. Isso é uma vergonha. A gente tem que importar de Cuba e depois... E eles reclamando. Ainda bem que Cuba formou médicos para nós, porque nós não tínhamos condição de fazer isso. Bom, essa situação é um debate que nós vamos ter esse ano no processo eleitoral. Se bem que a população, 70 ou mais por cento, aprova o programa Mais Médicos. Agora, na mídia, na cabeça dos médicos que estão com esse componente, já aí, eu acho que é a cultura da nova ordem mundial do neoliberalismo que tomou conta da cabeça desse povo e que trata a medicina como esse espaço, essa esfera dos negócios e vê os Mais Médicos como provavelmente o espaço do confronto com seus interesses financeiros. Então, eu acho que é um ponto que nós temos que responder. E a defesa do SUS, eu acho que é uma coisa decisiva, porque realmente, Tim, nós abandonamos o debate sobre a questão do direito à saúde. O SUS, que se fizer uma... Quando se faz pesquisa sobre o SUS com os pobres, eles são, curiosamente, o SUS é aprovado. Agora, pela classe média que não usa o SUS, ele é defenestrado. mas para uma boa parte da população tem referências positivas. É claro que não é o sistema que nós queremos. Tem que evoluir muito e precisa disso. Mas é um debate que nós temos que fazer para caminhar para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais solidária e com outros valores, humanos, inclusive, e políticos e ideológicos. E, por último, o embaixador Samuel Pinheiro, aqui a gente tem que render homenagem, é um dos que conduziu o debate. Todos nós sabemos aqui o que era a danada da Alca, a famigerada Alca. A entrada, a vitória do presidente Lula e a consolidação do debate promovido por gente como o embaixador Samuel Pinheiro, é que se conseguiu estancar essa ideia da Alca. Mas era para nós termos entrado de corpo e alma nesse acordo que é, nada mais, nada menos, uma submissão completa a essa ordem do império. Então, nós fizemos um debate e vencemos nesse aspecto. Mas vencemos provisoriamente, porque ele mudou de feição e ele está aparecendo com outro jeito, com outra cara, nessa ideia de discutir os tratados internacionais, os tratados de livre comércio. Estão se esforçando de uma maneira muito esperta para recuperar o que vinha sugerido no bojo da Alca. Encerro com uma preocupação. Nós estamos assistindo hoje aqui na América do Sul uma ofensiva política que está se manifestando de uma maneira mais intensa na Venezuela. E é um embate onde nós enfrentamos a estrutura de poder do império com a coação ofensiva agressiva da oposição e da mídia no Brasil. O processo de satanização de Chávez na Venezuela que é curioso que uma boa parcela da classe béria no Brasil entra nessa e até a gente que tem identidade com a gente fica preocupado com o governo de Hugo Chávez. E nós sabemos o significado de Hugo Chávez para a América Latina e nós sabemos o porquê dessa pressão na Venezuela porque a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo hoje porque faz parte dessa geopolítica da energia em particular do petróleo e que nós aqui que temos o pré-sal e não podemos ter essa ingenuidade como disse o embaixador Samuel sermos a potência da paz pela paz porque o nosso petróleo está sendo observado tem gente querendo e é claro que as formas de conseguir esse petróleo passam desde uma boa diplomacia uma boa lábia diplomática até a chegada no nosso território da presença militar extensiva final então ninguém se iluda que esse embate que tem com o nosso governo também tem esse componente da agressividade da luta pela energia no mundo e que é palco no Iraque no Afeganistão na Líbia na Síria etc e que se coloca no plano das ruas na Venezuela e que pode chegar aqui para nós então por tudo isso eu quero concluir que os três temas me foram colocados e eu fiquei meio embasbacado aqui para ver se achava um nexo mas parece que a coisa está dita a ordem mundial a nova ordem mundial tem a ver com tudo isso tá obrigado obrigado bom a gente tem eu estou aqui com nove inscrições queria combinar queria combinar com os companheiros cada intervenção há três minutos para que a gente volte à mesa o debate as respostas e a gente possa também ter as considerações finais de cada panelista então o primeiro companheiro aqui é Everaldo Lopes companheiro boa tarde boa tarde companheiras boa tarde companheiros eu vou me ater na fala do Fernando Ferro quando ele coloca com ênfase a questão do capitalismo nós com o olhar socialista em nossas cidades olhar socialista para a classe trabalhadora e vejo nesse debate de estratégias para um Brasil melhor quando o professor Aristide coloca a questão da distribuição de recursos recursos do fundo de participação do estado do fundo de participação dos municípios o sofrimento que esses municípios têm e hoje os nossos municípios 13 municípios de Pernambuco que tem administração petista necessitam de participar desse debate necessitam de assistência principalmente os municípios que estão no interior companheiro só um momento pessoal eu queria a contribuição dos companheiros e das companheiras está chegando muito som aqui para a gente estar atrapalhando um pouco aqui a intervenção de Everaldo eu gostaria de fazer um questionamento da fala do Gerson Santos conheci recentemente três cubanos que vieram residir aqui em Jopatão dos Baranados agora há pouco a minha sogra ligou e eu perguntei por um deles voltou para Cuba todos os três estrategicamente você tem um programa onde a mídia senta o pau senta o cacete e você vê os camaradas em menos de três meses foram embora foram embora um foram embora outro e por quê? o acontecido com esses camaradas que foram retornando ao seu país de origem com toda a bagagem e a experiência foi a própria população população de direito que fez com que os camaradas retornassem sabe como é que eles moravam? no apartamento com pano preto trancados não saiam com filho na escola com esposa eu gostaria de perguntar doutor Jésio como é o preparo desses companheiros cubanos que chegam ao Brasil até que ponto eles vão se inserir no processo laboral e na cultura nossa com toda a diversidade da mídia com toda a diversidade das pessoas que são contrárias ao programa o senhor estive distorções jurídicas sociais na questão tributária mês de abril mês do imposto de renda onde o trabalhador assalariado está preocupado com o que vai sair do seu bolso isso é estratégia a distribuição de renda ela poderia ser muito bem acompanhada por um sistema que existe na Instituto Federal do Brasil chamado Angela análise geral da arrecadação essa análise é feita através da CNAE das pessoas jurídicas e da CBO das pessoas físicas que eu conto com as rees ocupações e fazendo uma análise nacional e até local desses recursos oriundo da classe assalariada porque o projeto de imposto da CNAE está lá parado não é Fernando Ferro então da CNAE está parado porque quem é que é aplaudido segundo o Fernando o Caiado quando os nossos companheiros falam são vaiados médico no Brasil quer ganhar dinheiro tem prefeitura que o prefeito ganha dinheiro que é um médico fui para o médico outro dia o cara olhou para mim e fez é virose eu digo o senhor nem me examinou não mas teve o seu jeito de andar eu digo pronto eu estou lascado já estou com a virose já passou o remédio e já me despachou quer dizer é preciso a gente ter cuidado com essas estratégias de vinda desses companheiros de Cuba para cá para eles não só aprender o português não mas saber a maldade que é você viver num país que se diz socialista e tem um capitalismo perverso obrigado pelo próximo Zé Lugueira boa tarde a todos e a todas acho que o centro do debate ele passa muito com relação a essa questão do PAC e aí eu gostaria de ouvir uma exposição da mesa nesse sentido de que a gente faz em 2007 um lançamento com mais de 500 bilhões para ter uma trajetória de 2007 a 2010 e que em 2009 tem um aporte de recursos em torno de 140 mil 140 bilhões com um enfoque bem direcionado para a questão de resolver a crise econômica e que aí é muito no sentido da questão de geração do emprego no Brasil no Brasil isso no período do governo Lula e que a gente vem agora no PAC 2 com uma ordem de 900 bilhões com uma trajetória de tempo de 2011 a 2014 eu gostaria de ouvir da mesa nesse montante financeiro que a gente tem realmente investido no sentido de investimento aí o resultado que a gente pode destacar nessa ação de investimento na ação primária secundária e financiária onde é que está essa como é que foi feita essa distribuição desse montante para que a gente possa realmente atingir os objetivos do PAC no sentido de um retorno bem palpável para que a gente possa realmente fazer esse debate junto à oposição com a qualificação no sentido de dizer de que está valendo a pena o que a gente tem feito nessa questão econômica como nós tínhamos combinado chegou a décima inscrição nós vamos fazer três blocos uma de quatro perguntas e duas de três ok então a próxima é Silvia Vasco na verdade o que eu ouvi aqui da mesa coisas muito importantes quero dar o parabéns pelo poder de síntese trouxeram fatos aqui que a gente tem que pensar e aprofundar muito mas uma clareza muito grande eu quero destacar um pouquinho a relação que você faz é Dr. Tim a questão do SUS e o programa Mais Médicos tem tudo a ver e eu acho que isso é o que vai aparecer do que foi exposto aqui de maneira mais explícita no programa de governo a questão do Mais Médicos e SUS por exemplo se a gente for falar bem no popular ali é o seguinte só é feliz quem tem plano de saúde no Rio Grande do Sul nós temos profissionais que fazem concurso ou vão atrás de contrato no estado para ter o IP Instituto de Previdência um dos maiores grupos hospitalares com atendimento 100% SUS que temos no Rio Grande do Sul em todas as reivindicações dos trabalhadores do hospital eles pedem plano de saúde então é um paradoxo assim muito grande quer dizer os próprios servidores que fazem atendimento orgulho de ser um complexo hospitalar que eu acho que é quase um dos maiores América Latina tem quatro hospitais e UFAs etc os trabalhadores estão sempre estão reivindicando plano de saúde a questão do Mais Médicos eu acho que além da carência que você destacou aqui dos profissionais de saúde do número de profissionais de saúde tem a questão de concepção e para mim aí doutor a gente só vai mexer nisso quando ir lá para a universidade é na formação que nós vamos ter esse problema existe uma uma piada né tal como quem nasceu primeiro quem vem primeiro ovo a galinha o que que é mais importante de começar se é a saúde ou a educação nos defende que tendo educação nós vamos se preocupar mais com a saúde preventiva eu acho que é essa concepção que não temos aqui então eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre isso e a minha outra preocupação é a questão do apoio que é dado aos cubanos que vieram lá no Rio Grande do Sul também nós temos municípios que foi muito difícil está sendo muito difícil e nós petistas mas até um grupo de gurizada se uniu e foram atrás para dar um apoio né e a gente não recebeu isso essa é uma questão que tem que estar vai ter que estar muito muito argumentada no plano de governo porque quem for para os debates isso vai vir muito forte e assim para encerrar né que eu quero deixar mais tempo para você falar e os demais assim como a Bolsa Família né é uma marca muito forte ligada ao Lula e ao PT né porque mesmo aqueles que dizem que o Lula não é petista é sindicalista não tem como desconhecer que a concepção do Bolsa Família é petista o mais médico também vai ser a marca forte da Dilma então nós temos que nos preocupar e muito com isso no programa de governo obrigado obrigado Silvia próximo Rodolfo boa tarde companheiros e companheiras meu nome é Rodolfo Albuquerque eu sou diretor executivo de comunicação da União dos Estantes de Pernambuco e membro aqui da juventude do PT aqui no nosso estado eu acho que todos nós melhor do que ninguém sabemos o quanto a mídia é perversa e nos ataca principalmente aos benefícios que nós temos gerado ao povo brasileiro no nosso governo eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que ter análise de que o Brasil é um país continental e que norteia o crescimento não só de si próprio mas de toda uma região que é o Mercosul América Latina e é um grande exemplo de crescimento econômico com justiça social sobretudo durante a crise nós somos um país que já vivenciamos crises econômicas e conseguimos sair dela acima de tudo promovendo justiça social outra coisa o Brasil é um país de 514 anos só que nesses 514 anos nós tivemos 502 de desigualdade social então a gente tem que passar reflexão para o povo brasileiro de que tudo que há de errado no Brasil todas as falhas que há no sistema público de serviços públicos da população não é culpa do PT pelo contrário nós somos responsáveis pelas melhorias reais na qualidade de vida e dos serviços prestados o Brasil é um país também que teve a sua infraestrutura de serviços públicos sucateada pelo período da ditadura militar mas principalmente pelos governos democráticos que ocorreram até 2002 não houve o investimento necessário e a ditadura como todos sabem acabou ainda mais com o nosso país quando a gente fala que a gente reconstruiu a infraestrutura de serviços públicos a gente também tem que saber que a população quer sempre mais até porque desde 2002 o povo brasileiro tem tido mais e quando a gente tem mais a gente quer sempre mais mais e mais e é um direito do povo brasileiro e nós temos que estar preparados para o debate com esse povo e para fornecer o mais que a população quer outra coisa eu achei muito interessante o que o deputado Ferro falou que hoje nós temos no Brasil ficou muito claro com o anúncio mais médicos de que nós temos uma medicina burguesa é uma medicina que preza muito mais o ganho financeiro do que atender as pessoas eu acho que os médicos eles esquecem que eles fizeram quando se formaram um juramento de atender ao povo de atender a população eu acho que eles tem visado muito mais o benefício financeiro do que qualquer outra coisa o maior exemplo disso são os conselhos e as entidades de classe que tem incentivado esse debate despolitizado um debate de direita contra mais médicos eu acho que é um absurdo quando você vai para uma cidade do interior do Maranhão com salário de 30 mil reais para um médico e a vaga estava sem ser preenchida há muitos anos porque as pessoas não queriam ir para o interior do Maranhão então a preocupação é muito mais com o bem-estar próprio do que do bem-estar das pessoas eu acho que quando a gente tinha até agora um governo que falava fino com os Estados Unidos e grosso com o povo mais pobre quando a gente inverte essa lógica a gente inverte as prioridades quando a gente promove a melhoria a mídia sempre quer derrubar e eu acho que nós temos que estar sempre preparados para esse debate com a população eu acho que essa lógica colonizada que foi implementada até 2002 que nós somos um país que sempre iríamos precisar de outros países para o nosso próprio crescimento a gente precisa romper com essa lógica e nós estamos rompendo eu acho que foi justamente essa lógica que fez com que a nossa infraestrutura de serviços básicos não se desenvolvesse que nós não tivéssemos uma infraestrutura clara para a produção de medicamentos e de instrumentos eu acho que eu queria ouvir da mesa assim qual é a concepção que se tem que ter agora para a melhoria do avanço da saúde a interiorização do atendimento médico e sobretudo no investimento de educação para a formação de mais médicos no Brasil Obrigado, Rodrigo Bom, vamos ver se passa para a Zezer Bem, antes de ir para as perguntas diretamente tem umas questões que eu queria colocar que são importantes primeiro o que nós fizemos nesses últimos 11 anos então assim obviamente que eu pontuei fiz uma crítica pontual porque o tema era a questão do direito a saúde como direito fundamental mas graças aos nossos governos não estamos pior né e aí queria destacar alguns pontos fundamentais primeiro a ampliação em 90% da estratégia de saúde da família no Brasil que teve impacto direto por exemplo na redução da mortalidade infantil 40% nos últimos 10 anos na redução a mortalidade infantil até 5 anos mortalidade infantil no Natal redução de 31% aí que está baixo é o que mais eu queria citar para vocês aqui gente então os objetivos do desenvolvimento do milênio seja a redução da morbidade no caso da AIDS tuberculose malária tudo graças à prioridade dos nossos governos ao fortalecimento da atenção básica isso é importante destacar na questão da evolução dos repassos fundo a fundo do Ministério da Saúde a estados e municípios é uma ampliação aí de 376% saindo de 10 bilhões em 2002 para 43 bilhões ano passado enfim algumas questões que são importantes tem uma política de urgência e emergência nós não tínhamos até pouco tempo atrás quem se recorda aqui que antigamente quando um paciente quando um usuário do SUS uma pessoa passava mal em alguma cidade se não tinha bombeiro na cidade colocava no carro de alguém ou naquelas famosas ambulâncias sem estrutura nenhuma para ir para a capital hoje nós temos SAMU temos UPAs temos SOS Emergência enfim a gente não pode tirar tem que ter o nosso horizonte os nossos avanços obviamente dos últimos 10 anos e aqui penso eu o fórum é para pensar o para frente também em relação ao Mais Médicos que o Everaldo colocou essa situação de Xabuatão eu desconhecia posso até olhar né mas o que eu queria colocar tanto o que o Everaldo colocou como a Silvia colocou em relação a cooperação com a OPAS que o governo brasileiro fez né é o projeto Mais Médicos ele vem ele vem na perspectiva de garantir de ampliar o acesso das pessoas à atenção básica o que estava sendo restrito por falta desse recurso crítico desse saber que é o saber da medicina recorremos aos brasileiros desenvolver concebemos uma lei uma medida provisória e depois uma lei que é a lei 12871 para que também brasileiros formados no exterior também viessem ao Brasil e aí de 18 mil vagas em aberto de méritos com atenção básica nós só conseguimos trazer 1.500 então acessar a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e ela Cuba foi necessário para a gente não mais fechar os olhos a essa urgência da atenção básica Cuba faz parceria com mais 60 países nessa mesma linha né Cuba ele até por conta do do bloqueio econômico que Cuba tem que ainda existe até hoje né dos Estados Unidos e da Europa enfim Cuba recorreu a formação a formação de saber de mão de obra que é necessário e assim exportar exportá-la entre aspas para outros países então assim são médicos que são expert em missões internacionais não são médicos novos recém-formados são médicos com 15 20 anos de formação em medicina de família e vários desses agora esses últimos nós estamos agora chegando aos municípios 4 mil médicos de Cuba esses médicos tem até três especializações são médicos de família são endócrinos são neuros são dermatos enfim eu não tenho dúvida da capacidade intelectual cognitiva de formação de experiência desses médicos do que eles podem contribuir o Brasil obviamente tem a questão cultural o deputado Fernando Pé colocou essa questão muito importante uma coisa era uma uma coisa uma crítica em relação ao conceito do projeto outro foi aquilo que infelizmente aconteceu no Ceará fizeram um corredor polonês em volta dos médicos então isso assusta como me assustaria se eu fosse para um país e a mídia todo dia falando de mim etc de forma que hoje quem mais apoia o projeto felizmente é a população e a população tem acolhido com muito carinho esses médicos assim tem sido surpreendente a recepção positiva porque os médicos estão indo aonde precisa e onde precisa onde não tinha tem muito exemplo de Melgaço que é da liga do Marajó que é um médico lá de 15 15 dias e hoje nós temos lá três médicos morando em Melgaço então isso é fantástico isso obviamente que tem as adaptações tem médico que se adapta tem médico que se adapta é do ser humano eu teria muita dificuldade por exemplo se eu passasse por aquilo que o Juan por exemplo passou lá em Fortaleza mas nós estamos dando todo apoio quando acontece algum problema temos o Ministério da Saúde aciona a Organização Pan-Americana da Saúde que é ligada a OMS e tem cuidado para que se reverte isso aí eu concordo que nós precisamos mexer na formação do médico mas eu trouxe aqui na minha apresentação que tem uma questão que é antes da formação e antes da escola é a conjuntura é a cultura de onde se desenvolveu o nosso conceito de direito à saúde então não adianta quando você vai lá vou mexer no currículo do médico mas quem são os professores do médico ah não vou mexer os professores mas onde que eles se formam nos hospitais nas unidades de saúde onde culturalmente a gente vive essa dicotomia do público e do privado então isso é isso é um problema que nós vamos estamos mexendo no currículo do médico da medicina hoje mas não tenho dúvida nós vamos ter impacto daqui aos 20 30 anos isso com se tudo andar redondinho né em relação assim em relação a estratégia que o Rodolfo colocou né qual que foi o problema o estado ele falhou historicamente na regulação da formação médica por isso que a gente hoje é necessário importar o médico porque o estado sempre falhou para vocês terem uma ideia a comissão existe uma comissão que regula a formação de especialistas médicos no Brasil chama comissão nacional de residência médica aquilo que devia ser de gestão do estado é uma comissão paritária metade entidades médicas metade governo então se eu quero abrir uma vaga de cirurgia eu tenho que discutir com o CFM com a ABEM com a associação médica brasileira para abrir uma vaga de cirurgia em Caruaru por exemplo eu não consigo abrir diretamente eu preciso passar por aquele falejado então nós falhamos historicamente com essa regulação e nós estamos sofrendo isso hoje né isso pode se falar ah por que não foi feito há 10 anos atrás quando o governo não chegou você se quem vivenciou o ano passado que nós fomos para o embate e conseguimos vencer o debate dentro do congresso nacional que foi difícil e não só do projeto mais médico da lei do ato médico que isso talvez seja mais racionário ainda nesse país que eu cito sistemas universais de saúde o médico ele é considerado mais um o enfermeiro prescreve o farmacêutico prescreve o fisioterapeuta prescreve nós estamos indo muito longe a gente ainda precisa evoluir mais médico é um passo precisamos avançar para discutir modelo de atenção para sair da lógica médico centrado procedimento centrado discutir tabela SUS e por aí vai enfim acho que é um pouco isso aqui tentando responder as perguntas de tudo bom eu 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 poucas perguntas diretamente a mim eu acho que o o Everaldo né ele comentou algo do 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 FPM né do fundo de participação dos municípios é junto com com o comentário que é algo como a tributação do imposto de renda o que eu posso dizer é o seguinte no Brasil o fundo de participação dos municípios tem um papel redistributivo importante para o município mas e a gente sabe a capacidade final de recursos dos municípios a despeito desses recursos das transferências é baixa o que está posto numa discussão que está posta é o seguinte e eu não toquei nela mas não é um debate fácil é é preciso transferir mais para os estados para os municípios para as regiões menos desenvolvidas mas é preciso também organizar o caminho das transferências não adianta de um guia para o outro você dobrar as receitas dos municípios no Brasil elas não vão saber o que fazer possivelmente vai haver roubalheiras vai haver mau uso malversação de recursos então não é exatamente assim a gente tem que organizar a gestão pública é organizar o caminho é da execução de política pública para que os municípios possam assumir cada vez mais aí sim é novas atribuições com recursos equivalentes mas isso não é um caminho fácil então mesmo a nossa reclamação e as demandas por um sistema tributário mais equitativo ele implica em difíceis soluções né um modelo federativo como o nosso que a despeito desde a constituição de 88 o preceito era de descentralização né de recursos e atribuições em direção principalmente a municípios é isso que pregava a constituição de 88 ele não foi exatamente implantado dessa modo desse modo nem pelos governos de Fernando Henrique nem pelos governos petistas né isso tem uma razão de ser num primeiro momento por causa da era preciso fazer uma estabilização macroeconômica e houve então ali retenção de recursos né a desvinculação de recursos da União o truco foi o Serra que fez mas os governos do PT também não enfrentaram isso por quê porque uma agenda importante que era preciso vencer no Brasil era a agenda social a agenda das transferências de renda do avanço da saúde da educação se você faz isso simplesmente distribui recursos para municípios para estados e municípios sem fazer com um modelo né ou seja sem repassar também atribuições e deixar que os municípios passam do jeito que eles decidirem você pode não ter um sistema de política pública adequado né a gente sabe que a capacidade de execução de política pública em municípios pequenos é muito baixa tá certo então o sistema tem que ser planejado e coordenado no caso brasileiro hoje ainda pela União tá certo então não é uma satanização pura e simples da União de que ela concentra os recursos de que a federação poderia ser mais descentralizada ela pode eu acho que a gente tem que construir esse caminho da descentralização agora a passagem não é simples porque nós temos um sistema político ainda brasileiro né na base que é pouco atento às políticas sociais ele é de muito de malversação de recursos então nós vamos ter que passar um caminho ainda de construção penosa mas que devemos percorrê-lo um outro o Zé Oliveira comentou sobre o PAC o que eu entendi sobre os seus comentários é dá pra fazer um balanço do PAC 1 e por que agora estamos nos encaminhando pro PAC 2 o que eu diria é o seguinte eu não tenho exatamente elementos pra um balanço aqui mas a gente poderia rapidamente imaginar que quando o PAC 2 foi lançado 2007 ele ele tinha um objetivo político tinha é a reeleição mas ele tinha também a contraposição ao movimento internacional de crise né que se pronunciava muito bem é então a despeito dessa onda internacional que diminuiu o crescimento em vários países não foi o que aconteceu no Brasil né a economia não arrefeceu e nós tivemos uma situação que não tínhamos já há muitos anos uns 30 anos ou talvez nem tivéssemos tido que é uma situação de que é de forma grosseira os economistas chamam de pleno emprego né quando o nível de emprego cresce a taxas é muito elevadas e a taxa de desemprego caiu muito no Brasil né recentemente hoje mesmo ela está estabilizada num nível acho que num nível geral de 6% algo assim ela costumava ficar no áureo do governo Fernando Henrique 10% 11% variou por aí então ela caiu muito se há algum saldo líquido do PAC 1 é ter produzido isso né é de ter aumentado a formalização do emprego no Brasil né é verdade que nós criamos um número de emprego de baixo rendimento né mas isso tem a ver com a nossa estrutura produtiva hoje o nosso desafio que tem a ver com a inserção internacional nós não estamos não temos as indústrias que contam mesmo né produzindo conhecimento produzindo valor agregado elevado e então o saldo do PAC 1 talvez pudesse ser medido por aí tá certo pela geração de empregos e pela retomada por exemplo da infraestrutura do Brasil tá certo se o que nós se o que foi feito recentemente é insuficiente e é claramente insuficiente nós deixamos para trás um certo fundo do poço que nós recebemos dos governos liberais né eles imaginavam que abriu os mercados e tudo mais o capital vinha e ia produzir saneamento ia produzir ferrovia hidrovia não sei o que lançaram o pacote do Brasil em ação né tinha aquele negócio aquele grande pacote de projetos mas o capital não se interessou ele não vem simplesmente porque no Brasil está precisando de infraestrutura que eles vão vir fazer a infraestrutura foi o que aconteceu o governo com o PAC o governo mobiliza recursos nesse sentido e mobiliza instituições neste sentido eu acho que algo se moveu o PAC 2 é a continuidade disso é manter essa trajetória de investimento eu não não saberia fazer o balanço do PAC 2 né porque ele está ainda em execução está no meio do caminho era isto bom antes de passar para o próximo bloco eu vejo que nós estamos com um pequeno problema problema de sempre e tempo né nós temos aqui uma programação que às 6 horas a gente tem um coffee break e depois a gente tem uma abertura do seminário então a partir desse momento a gente trabalha só no bloco porque chegaram mais duas perguntas duas intervenções aliás e meu papel o papel do antipático da mesa é cobrar uma forma mais objetiva a intervenção dos companheiros e companheiras para que a gente possa concluir de uma forma que contemple todo mundo ok então Renato Carvalho é o próximo não foi enderada para você foi enderada para todos considerando que as intervenções de Aristides e Gessen elas são bastante elucidativas e tem um caráter bem objetivo eu vou me ater na lógica de ideias para o Brasil na perspectiva do Partido dos Trabalhadores na intervenção do embaixador Samuel Pinheiro porque eu acredito que ela vai ao centro da questão que é exatamente a lógica de contra-hegemonia e o poder que a partir do Brasil a gente pode desenvolver em relação ao mundo nesse sentido eu quero chamar a atenção que entre nós a esquerda os movimentos sociais em geral graça uma concepção de um certo apelo de reprodução social de valores dissociada da questão da mediação produtiva e em geral isso tem remetido a política para clássica solução da superestrutura e de ação pública tão somente por isso que esse apego às questões institucionais que existem entre nós embora sejamos um partido de governo mas como instituição política nós temos que pensar elementos para melhorar o padrão de desempenho do próprio governo não podemos pensar como se formos o governo porque senão a gente não aprimora o papel que a gente pode desempenhar nesse nível de executivo federal decorre dessa situação que aqui coloquei a intensa disputa pelos fundos públicos que o estado termina sendo o regulador e o governo é o gerente dessa regulação entre a renda financeirizada que no extremo fica no polo dos grandes grandes empresas transnacionais e nacionais do capital e no outro políticas extremamente focalizadas para populações em situação de vulnerabilidade como não somos mediados pela produção a gente termina levando a nossa política para dois extremos fazer uma regulação entre financiar de um extremo e focalização do outro daí que numa brecha enorme aberta por essa política as classes dominantes nas macro regiões do nosso país bloqueiam as formas diferenciadas de geração de valor e reprodução social por isso que nós avaliamos que é necessário pensar uma reprodução social extensiva mediante não só palavras de ordem temática mas sobretudo e aí o papel precípio fundamental do movimento sindical na disputa das cadeias produtivas de valor cuja classe trabalhadora está nela presente cotidianamente precisamos repensar portanto o papel do movimento sindical nessa esfera e por fim dentro dessa reflexão em geral a ideia do estado indutor do desenvolvimento mesmo entre nós no partido dos trabalhadores aqui no Brasil eu considero que estamos desenvolvendo uma lógica que ao final termina reforçando o grande capital porque os polos de desenvolvimento pelo Brasil afora swap fiat que a gente diz que está disputando quem botou mais recursos se a gente ou é Eduardo na realidade a gente termina por uma questão de política secundária porque no final a gente pode estar sendo na política e na estratégia tanto igual a Eduardo como ele está com o capital internacional alinhado por isso que a gente defende a necessidade aí é a indagação que eu faço para a mesa de como fortalecer a produção de base popular e eu não falo aqui da microeconomia não eu falo daqueles territórios já liberados no Brasil algo como a reforma agrária já liberou uma fábula de 87 milhões de hectares que estão praticamente improdutivos no sentido de abastecer o país e aí a gente vê que não há uma política clara nessa direção por isso que eu pergunto à mesa estado indutor no Brasil e na perspectiva do partido dos trabalhadores implica corroborar a lógica atualmente adotada ou precisamos repensar essa lógica não sobre o ponto de vista de que não seja a favor de um estado indutor mas do ponto de vista que ao final termina reforçando o grande capital em detrimento das possibilidades de disputa das cadeias produtivas e de valores que o movimento sindical está presente nele de forma determinante é isso que eu deixo para a mesa para a gente poder ajudar nessa reflexão obrigado Renato viva Nilson o próximo é Diego tá boa tarde a todos e a todas boas vindas aos companheiros dos outros estados que nos se agregaram aqui conosco nesta tarde parabenizar a mesa a pessoa do nosso grande comandante Fernando Ferro da Estado Federal quero abraçar todos os demais eu fazer ser bem objetivo quanto dos dois minutos que me deram dois minutos só a mesa reduzimos um fazer uma pergunta para o professor Aristides se criássemos uma redução uma política de redução de impostos para o norte incluir os companheiros do norte e do nordeste diretamente se contribuiria diretamente com aquilo que a gente vai aplicar acerca do novo que a gente está sonhando em construir nesse plano de governo e seria contribuir diretamente na redução da pobreza porque não se compreende o porquê que as instituições financeiras nesse país tiveram os grandes lucros as ações das grandes estatais nossa bateram todos os recordes nos últimos sete anos diga-se de passagem que país é esse que está sendo proclamado que é o país ruim que tem uma das menores taxas de emprego do mundo onde a Europa está quebrando queria perguntar ao nobre embaixador Samuel que muito me atentou a fala do Samuel esse ano faz 50 anos do golpe da ditadura militar em minha cidade cidade da Potim Caruaru eu vi uma hora e vinte de um militante do partido militar brasileiro que está tentando fundar em uma rádio para 67 municípios ele dizendo que a ratazana de nove dedos estava destruindo o Brasil e aquele camarada é um coronel coronel do exército brasileiro reformado perseguiu matou fez diversas situações e a gente vê essa leve movimentação meia silenciosa meia oculta né dentro do exército e eu queria fazer uma pergunta ao nobre embaixador se não tiver nesse momento esse conhecimento que tipo de exército nós temos hoje no Brasil com o governo de coalizão que é o governo do partido dos trabalhadores que tipo de exército nós temos e o que ele tem pensado referente a essa proteção dessas fronteiras que tem sido vislumbrada e sonhada por determinados interesses do capital estrangeiro outra pergunta eu vou dividir com um pin passou os dois minutos ah tá beleza tranquilo a outra pergunta é pra Tim e Fernando Ferro porque nós estamos estamos já no pós mais médicos e ele pudesse assim explanar que impacto causaria o mais odonto que é um projeto junto ao mais médico boa tarde a todos falei muito meu tamanho Diego nossa companheira Maria José de Arco Verde e aí boa tarde a todos queria saudar mesmo a pessoa de Tim companheira do Ministério a plateia na pessoa de Conceição Rezende do Setor Real de Saúde e aos demais campeões do Nordeste rubro-negros parabéns né pra quem tá aí nordestinos é primeiro dizer que o SUS sempre foi a política de vanguarda do Brasil né assim foi na saúde da mulher assim na pop negra assim tá sendo através de participação intensivando as políticas LGBT com o bloco cirúrgico para cirurgias frãs então o mais médico novamente vem ser vanguarda né e é vanguarda inclusive na questão racial porque ainda não é cultural no Brasil você uma pessoa se atendida por um negro médico né o doutor normalmente era um doutor branco né era uma doutora de cabelos lisos e quando vem esse médico urbano além de a gente tá intensivando a questão da saúde pública além de a gente tá reforçando a atenção básica a gente tá reforçando também o processo racial no país né é importante a população saber que o negro tá lá atendendo ele o negro tá atendido pelo negro então ele também tá avançando nisso mas na saúde além dos mais médicos a gente tem que debater os mais médicos integralmente porque o programa não é só mais médicos né trazendo de fora né é principalmente uma formação dos médicos e dos profissionais do Brasil pra atender melhor a atenção básica pra ter um olhar mais cuidadoso fazer olhar o cidadão como ele é não apenas como número e aí eu queria saber enfim qual o debate do Ministério da Saúde eu sei que ele falou rapidamente sobre a agência mas qual o debate do Ministério da Saúde tá tendo com o Ministério da Educação a respeito da formação profissional no Brasil quem tem que dizer qual é a formação profissional como o povo deve ser atendido em que residência precisa fazer e qual os cursos de saúde devem estar sendo voltados pra população é o próprio Ministério da Saúde né então como é que tá sendo esse debate com o Ministério da Educação a respeito das residências médicas o que é que tem avançado nisso nas áreas que mais precisam por exemplo aqui em Pernambuco psiquiatria é pelo de cobra ninguém sabe ninguém acha psiquiatra né então assim não sei como é que tá sendo por aí então como é que tá sendo esse debate das residências médicas fora isso eu acho que o debate deputado Fernando Ferro também que tem que ser travado nesse ano junto na Câmara é o debate de mais recursos pra saúde né a saúde tem demandas infinitas né a gente tem uma saúde que é subfinanciada a complementar a gente tem mais dinheiro do que a pública e aí como é que tá o debate pro projeto Saúde Mais 10 né que é o projeto que defende 10% por PIB ou 18% do orçamento público que daria uma situação equilibrada pra poder fazer um investimento na saúde no mais eu acho que o Mais Médicos ele incomoda muito a direita incomoda a parte reacionária porque a saúde tem um papel muito forte via dialogar com as pessoas né a saúde tá lá dentro o médico tá lá dentro o médico faz a conversa a gente sabe do efeito positivo que teve o processo de Nicolás Maduro o processo do bairro adentro né eu acho que o Mais Médicos no Brasil também vem com esse processo de fortalecer o governo Dilma e as conquistas populares é isso aí obrigado Maria José próximo é Bruno Montarroio boa tarde acho que de manhã quem tava me identifiquei eu sou Maria José sou presidente do PT de Arco Verde e sou diretora regional do Sindicato da Saúde do Sindicato de Saúde do Pernambuco eu queria começar colocando para o Estides e para o embaixador aqui se a gente lembrar antes do governo Lula 2003 pra trás quando a gente pegou esse país nós pegamos ele no vermelho eu acho que 200% a gente não tinha dinheiro pra nada né inclusive até escravo do FMI você mostra aí uma um painel lindo maravilhoso do aumento de recursos que do ponto de vista de alguns principalmente da oposição a gente não fez nada né o PT não fez nada só piorou a situação eu às vezes faço uma análise meio maluco eu às vezes penso que dinheiro não é tudo né porque parece que é uma doença quanto mais se tem mais se quer mais se gasta nada se resolve subentende-se e é o que a oposição nossa aí prega mas por que porque a gente infelizmente eu costumo dizer também que o nosso país está em crise de idoneidade o PT está pagando o pato sozinho na corrupção mas isso é um sistema que é de 500 anos todo mundo sabe disso isso é uma prática do sistema nosso brasileiro da corrupção inclusive quem nos condena a gente sabe muito bem a prática desse povo do caixa 2 infelizmente a gente parece que nós somos meio inocente na questão dessa prática que deixa eles além deles fazerem ainda bota a culpa na gente e a gente ainda quer o culpado mas eu gostaria que você nos dissesse Aristide hoje hoje nessa situação o porquê se a gente tem recursos a gente bota inclusive quem administra na maioria das vezes a oposição com ingerência a gente sabe que a gente tem um índice de incompetência muito grande de ingerência principalmente no SUS que eu vejo gritante a questão de certos gestores que fazem mau uso dos recursos e a gente quem leva o pato somos nós então eu vejo que a questão não é apenas dinheiro é gerenciamento capacidade qualidade que nós não temos então para o embaixador eu gostaria que ele nos dissesse qual estratégia que a gente deveria usar para esse tipo de políticas públicas com relação ao financiamento mais responsável mais eu diria proveitoso qualitativo com relação a Tim e a Ferro eu vejo que o mais médico era necessário mas ele nos veio como imposição de uma certa forma gritante tanto é que a resposta dos médicos é essa a gente sabe que mexeu no bolso deles infelizmente eu não digo como todo eu conheço médicos maravilhosos super humanos mas a gente tem uma classe que inclusive ele discrimina os demais profissionais na saúde a saúde só existe para médico os demais classes são subservicientes então assim eu gostaria que você também colocasse porque assim eu estou dando assistência às médicas lá em Arco Verde inclusive para mim fica difícil porque eu fico fazendo a ponta da gestão municipal com elas como se elas estivessem ali pedindo favor se humilhando para pedir as coisas então precisaria que a gente pelo menos enquanto PT que teve a coragem de enfrentar o médico e implantar esse sistema nosso no nosso país devia ter preparado preparado a gente para a gente dar suporte a esse povo que onde não é petista está sendo realmente massacrando o médico e se alguém está abrindo mão é por conta disso porque está sendo massacrado como se ele estivesse ali pedindo favor sendo humilhado eu tiro por mim lá quando eu estou dando assistência e quando eu usei o nome confinado a secretária ficou puta comigo porque ela disse você está usando que as médicas estão confinadas e claro você passa dois meses sem trabalhar onde precisa de médico no cubico que uma tinha que sair para a outra entrar eu me briguei e botaram numa casa e aí hoje estou na casa mas estão confinadas porque estão sem fazer os cursos nas sextas-feiras porque não tem internet entraram nas condições que eu não vou colocar aqui porque é humilhante mas eu sempre lá dizendo a ela não vamos lá buscar por conta da questão aí a outra questão que eu quero dizer a gente fala do SUS mas o SUS sem o cuidador não é SUS e o cuidador do SUS no nosso Brasil infelizmente não é valorizado então eu gostaria que vocês dissessem ferro e fim se o SUS em si com médico sem médico com mais médico sem mais médico ele tem uma política de trabalhador de recursos humanos decente para o SUS eu vejo a gente a me ser abandonados e eu acho que a importância do SUS está na valorização do trabalhador do reconhecimento trabalhador do SUS do cuidador muito obrigada Obrigado Maria José Bruno Bruno Montarroios Próximo é o companheiro Jairo Boa tarde a todas a todos e à mesa meu nome não é Enésio mas eu vou tentar acho que minha fala tem mais a ver com o nosso embaixador Samuel Pinheiro talvez as relações internacionais tenha sido a área mais onde se teve mais avanços nos últimos anos estamos falando nos últimos 12 anos e a que tenha ficado talvez mais distorcida pela grande imprensa quando dá a notícia para a população foi falado em Celso Furtado e nós temos assim ainda hoje muito a aprender com ele apesar da teoria do subdesenvolvimento ser rejeitada por alguns mas para mim é muito rica subdesenvolvimento tem a ver com a teoria da dependência também e aí um dos nossos principais teóricos da dependência no Brasil ligada a Cepal à época assume o governo do Brasil Fernando Henrique Cardoso e faz uma gestão aprofundando ainda mais as relações de dependência no sistema internacional as relações de dependência do Brasil no sistema internacional assume o sindicalista chamado de analfabeto e consegue significativamente reduzir as relações de dependência do Brasil nesse mesmo sistema internacional só que essa mudança do Brasil no âmbito internacional é passada para a população de uma forma totalmente distorcida e aí é esse ponto que eu acho que permeia toda a questão dos mais médicos porque tem a ver com relações internacionais já que trouxe médicos cubanos e aí a visão de Cuba diante de uma mídia que ela é articulada internacionalmente e hegemonicamente contra um sistema imperialista que Cuba não é um bom exemplo isso com isso tudo o que eu estou querendo dizer é o seguinte formação parece ser um dos nossos principais problemas e aí quando a gente pensa no Brasil quando a gente pensa no programa de governo do partido formação ela deve estar como uma das coisas principais nossas formar a base formar os militantes formar os estudantes os movimentos de trabalhadores como informar essa população que não consegue ter aí eu lembro a Luísa Biondi um dos jornalistas bons que a gente teve quando ele disse eu me vergonho de ler as notícias nos meios de comunicação porque o título o título é a manipulação isso a gente vê todo dia o título é a manipulação se você quiser a informação ela está escondida no meio do texto em algum lugar lá porque o título as primeiras linhas e as últimas linhas é tudo manipulação e para uma população que trabalha 14 horas por dia se você for contar o deslocamento até 16 ou para gente que hoje é multitarefa eles eles procuram essas frases rápidas para se informar e aí é preciso e aí eu gostaria de jogar para a mesa exatamente essa questão que tipo de alternativas nós estamos pensando para formar a população essa população que ela não tem tempo para estar buscando informações é uma população que precisa aprender a aprender e precisa aprender a se informar em um ambiente em um mundo onde há excesso de informação e é que é preciso saber se informar para conseguir se informar com qualidade obrigado Bruno volto a informar que nós estamos online pelo site fpabramo.org.br já chegamos a cerca de 950 acessos nesse momento campeão Alexandre Cabral eu vou situar rapidamente a minha fala num contexto mais político e ideológico o PT encabeça um governo de ampla coalizão política com inclinações à esquerda com inclinações à direita e com um cunho centrista muito acentuado essa é a caracterização que olhando de longe eu consigo fazer o PT com os seus aliados conseguiu eleitoralmente derrotar a direita em três ocasiões 2002 2006 e 2010 o que fez a direita no nosso país transferiu a trincheira de luta para o judiciário poder sobre o qual não há controle social quase que impermeável às mobilizações sociais e se lastreou num amplíssimo apoio de mídia que é o verdadeiro partido de oposição que hoje existe no nosso país então a minha questão é a seguinte com essas ofensivas que estão sendo preparadas contra o nosso país com uma política externa tímida muito diferente da política externa que caracterizou os oito anos do governo Lula eu pergunto quais as alternativas que nós temos a perdurar este modelo que hoje vigora no país obrigado Jairo próximo é Nelci ou Nelci Nelci próximo é Conceição Rezende Boa tarde boa tarde eu sou Nelci estou aqui representando a setorial nacional de saúde do PT sou do Rio Grande do Sul faço parte do diretório estadual lá do PT do Rio Grande do Sul este momento é um momento fundamental para nós o momento que estamos dando a largada da nossa campanha eleitoral e mais do que fazer uma campanha eleitoral nós queremos apresentar para o povo brasileiro um programa de governo com qualidade que demonstre a importância das ações que nós fizemos para melhorar a vida do povo brasileiro no último período mas que também demonstre a nossa capacidade o nosso potencial de avançar mais ainda no nosso programa de governo nas nossas ações de governo eu queria destacar alguns elementos na área da saúde nós precisamos sim apresentar o sistema único de saúde a forma como ele está organizado com o modelo de gestão exemplar para o nosso país exemplar no sentido de colocar a relação que a União o Estado e os municípios tem de responsabilidade a questão da participação social da democratização do debate da saúde e também a questão de que nós entendemos que a saúde passa pela qualificação da atenção básica passa pelas especialidades pelo SAMU ou seja nós temos que apresentar um programa político na área da saúde que dê conta demonstrar o SUS como modelo de gestão e demonstrar que as nossas ações elas não são pontuais só no programa mais médio mas elas são uma política de saúde em rede onde nós precisamos que funcione bem a atenção básica as especialidades que ainda é um gargalo bastante importante para a gente resolver a nossa relação com o setor privado e conveniado hospitalar dentro do sistema único de saúde a questão do apoio diagnóstico a relação que nós temos com os pequenos e grandes laboratórios a questão dos medicamentos da vigilância em saúde e a nossa política para avançar na questão da qualificação dos trabalhadores porque é verdade que nós temos o Progesus que apoia as secretarias de saúde para qualificar a gestão é verdade que nós temos uma mesa nacional funcionando é verdade que a gente tem diretrizes para um plano de carreira no país mas também é verdade que nós ainda não conseguimos induzir esta política para estados especialmente para municípios porque esta é uma questão que nós temos que também deixar claro no nosso programa quem faz assistência direta ao paciente quem contrata e quem valoriza o trabalhador de saúde é o município o município é o grande contratador da saúde e nós temos que ter essa capacidade de mostrar isso e de mostrar como é que a nossa política de saúde do Ministério da Saúde vai induzir para que se tenha o SUS funcionando em rede e para que se tenha planos de carreira mesa de negociação valorização dos trabalhadores em saúde por último eu acho que a menina dos olhos do nosso programa vai ser o programa Mais Médicos mas eu concordo que nós não podemos colocar o programa Mais Médicos como somente a vinda de médicos estrangeiros para o país porque senão nós reduzimos o debate do que significa o Mais Médicos e acabaremos reproduzindo a ideia de que saúde só se faz com o médico e nós precisamos mostrar muito mais do que isso nós precisamos mostrar a importância do trabalho em equipe o que nós temos de projeto e de investimento na área da formação na área hospitalar na área da atenção básica e das especialidades então eu acho que nós precisamos de um programa que aglutine o conjunto das nossas políticas de saúde mas que aponte que nós temos capacidade e também joguem com responsabilidade com o estado e município no próximo período e para finalizar mesmo a gente falou muito sobre mídia aqui mas nós temos que enfrentar no próximo período a questão da democratização da mídia o nosso ministério da comunicação não pode ser um simples reprodutor da comunicação como ela é hoje no nosso país nós temos que encarar por mais difícil que seja o debate da democratização da mídia e os movimentos de junho nos mostraram isso não podemos deixar de lembrar que todas as grandes manifestações dos movimentos de junho com todos os seus equívocos foram questionando a mídia e um outro tema que nós temos que encarar no próximo período é a questão da reforma política o PT tem que ser o partido que está fazendo o debate e está colocando a reforma política como uma questão importante para moralizar a própria política no nosso país obrigado obrigado companheira Conceição quero cumprimentar a mesa olha só a Nilce acabou abordando parte do que eu ia dizer eu vou cortar um pedaço da minha fala pessoal eu fiquei muito feliz por essa pela Perseu Abramo trazer o debate da saúde aqui para o Nordeste inclusive né eu queria começar é só primeiro parabenizando o o Putin né eu esqueci o outro nome parabenizando o Putin pela contribuição no entanto não posso deixar de discordar um pouquinho da história do SUS que você contou porque assim eu tenho a desvantagem sua de ter quase 60 anos de idade e ter participado fortemente da reforma sanitária no país e o exemplo e afirmar que o SEBES é uma instituição do movimento social que contribuiu muito para o SUS não é correto do ponto de vista epistemológico né porque o SEBES na verdade é uma entidade sustentada pelo governo e foi criada na época da ditadura militar em 1976 então é óbvio que a esquerda principalmente representada pelo PCB na época ela estava dentro do governo militar e o SEBES foi uma trincheira mas essa turma do SEBES foi totalmente financiada pela ditadura militar então quem sustentou a reforma do SUS no Brasil foi o movimento sindical o movimento social que não concordava com caixas de aposentadorias e pensões com previdência diferente para trabalhador rico para trabalhador pobre com saúde diferente para servidor público para trabalhador para os bancários e para os aeroviários e etc então o SUS foi forjado na luta dos trabalhadores em defesa de saúde para todos e para a gente sair da história da carteirinha de trabalho que só tinha previdência quem tivesse a carteira assinada então a origem do SUS não pode passar num fórum de petistas que eu garanto que aqui pelo menos 60% já foi conselheiro de saúde é possível que tenha sido e não pode pensar que o SUS começou dessa forma então o seguinte queria corrigir esse rumo a segunda coisa queria dizer que olha nós estamos aqui nos fundamentando para construir o programa Dilma para ser vencedor nas eleições qual que é o drama que nós vivemos qual que é o problema o problema não é o mais médico e nem a solução está no mais médico é isso que foi dito o mais médico é parte da solução e parte importante o setorial nacional de saúde escreveu um artigo que eu gostaria que vocês lessem está na página do PT que faz uma análise do mais médicos do ponto de vista que a gente acha correto é uma excelente sacada do nosso governo para a cobertura de áreas que jamais tiveram médicos mas está longe de ser a solução do problema da saúde no Brasil então é importante ter clareza da dimensão e da importância do programa então olha só a saúde para essa mesa aqui eu acho que é da maior importância por causa do fator desenvolvimento olha só os nossos governos costumam achar todo governo acha os do PT acham até menos vamos ser justos mas tem um drama de achar que a saúde é só problema e a saúde por ser só problema costuma ficar assim para o canto e a gente eu estou falando isso com a vantagem de ter sido governo eu fui secretária de saúde Betim que é um dos municípios que mais contribuiu com a saúde pública no Brasil então eu quero dizer o seguinte é a saúde é responsável por um dos maiores sistemas de emprego no país então é geradora de renda é geradora de qualidade de vida e isso não significa que os seus trabalhadores recebem bem porque é um dos setores mais mal pagos do país também com exceção de alguns médicos exatamente nas áreas aonde os governos não conseguiam colocar é fator de desenvolvimento também porque produz medicamentos produz soros produz vacinas produz equipamentos produz uma série de ciclos de sistemas produtivos no país produz hemoterápicos aqui foi feito uma fábrica de hemoterápicos super hiper desejada pelo movimento sanitário há 26 anos desde que o SUS foi fundado então olha só se a gente acha que a saúde é problema não é ela é solução do ponto de vista do desenvolvimento econômico por tantos fatores que a saúde atinge e aí o produto disso tudo é qualidade de vida é cura de doenças é redução das mortalidades todas infantil materna do adulto do idoso por doenças por endemias por uma série de fatores ela é redução de mortes não nos esqueçamos que há 30 anos atrás a média de vida do brasileiro era 50 anos e nós estamos indo para quase 80 anos a média de vida do brasileiro isso é por causa do sistema público de saúde que só tem 26 anos só tem 26 anos de idade o sistema público de saúde então queria dizer o SUS tem princípios o que nós temos que fazer no programa de governo como é que nós vamos fazer para arrumar dinheiro para atender a todos porque o SUS é universal integralmente porque precisa de médico precisa de enfermeira precisa de hospital precisa da atenção básica precisa de medicamento precisa de equipamentos para eu estou concluindo precisa de equipamentos para curar as pessoas que precisam de órtese de prótese o SUS precisa de tudo e a população não abre mão de nada ainda bem porque é um direito fundamental do ser humano fundamental do ser humano então como que nós vamos organizar o sistema único garantindo os princípios do SUS qual o planejamento estratégico que o nosso candidato a governo do estado dos estados de todo o país e principalmente do nordeste como que nós vamos fazer com que o governo Dilma o futuro governo Dilma faça um planejamento estratégico que garanta financiamento para concluir esse projeto que tem 26 anos mas falta muito para conseguir o patamar mínimo que é aquilo que o Aristides falou o nordeste melhorou muito de vida mas a distância entre os do sul continua do mesmo tamanho o sul tem 26 anos nós melhoramos demais mas pensa na herança maldita nós melhoramos saímos da fome para a miséria saímos da miséria para a pobreza nós precisamos avançar a estrutura do sul da organização do sul do país de uma forma gente que nós só o PT tem condição de pensar nisso e temos que pensar 90% da população brasileira quer isso quer isso então nós podemos fazer saúde no Brasil como fator de desenvolvimento e temos condição de fazer nós temos que ir para fazer isso nós temos movimento social para fazer isso nós temos apoio da sociedade para fazer isso nós temos um ministério comprometido para fazer isso ou seja vamos enfrentar este que é um dos problemas do Brasil que a gente tem deixado de lado tem escanteado o setorial nacional de saúde do PT é hoje por determinação do congresso do PT o setor que tem a responsabilidade de contribuir para a elaboração dos programas de governo nós estamos aqui para ajudar todo o país a fazer esse trabalho e não podemos abrir mão disso de cobrar das nossas instâncias dos nossos candidatos seja parlamentares seja do poder executivo seja estadual seja nacional que assuma suas responsabilidades em relação ao SUS e ao que a população brasileira quer ela quer saúde e saúde é fator de desenvolvimento social sim e da maior grandeza não é fator de desenvolvimento social com destruição não é com grandeza obrigado bom eu já vou pedir para a mesa começar as respostas eu pedi fazer na ordem que a gente iniciou porque à medida que concluir as respostas já vai fazendo as considerações finais ok então muito obrigado vou passar aqui para Aristides bom eu não tive aqui exatamente considerações para perguntas feitas diretamente a mim o que eu quero o que eu gostaria de comentar essa reflexão sobre pacto federativo e desenvolvimento regional nós vamos precisar de bastante criatividade nos próximos anos para fazer política pública nós temos tido o Brasil tem tido tem feito políticas públicas bastante interessantes e criativas no entanto o desafio tem sido a universalização delas né depois de 26 anos de SUS ainda se encontram problemas como esse que o próprio mais médicos tenta resolver né então regiões remotas do território não atendidas né coisas que tais então se você olha para esse caso da saúde há outros nas outras políticas públicas né então nós vamos precisar resolver isso o programa os programas de transferência de renda que foram bastante potencializados nos últimos anos ao escolher as pessoas pobres né terminou por atingir as regiões também mais pobres as regiões onde o estoque de pessoas pobres era elevado e isso tem para nós um um o reconhecimento de acertos de políticas muito importante o que eu gostaria de dizer é que os enfrentamentos ficam cada vez maiores na medida em que os recursos a carga tributária já está muito elevada não deverá crescer mais a gente vai precisar ser cada vez mais e mais criativo com o uso dos recursos públicos isso significa que vai haver uma uma refrega muito grande em torno da distribuição regional dos recursos o que vai ser o que é normal porque em regiões onde as estruturas de saúde ou de educação ou de ciência tecnologia ou de quaisquer outras já são mais avançadas por inércia a demanda de recursos é maior as regiões onde essas estruturas não são avançadas elas vão ficar demandando menos recursos proporcionalmente isso é parte do drama regional então o deputado Fernando Ferro ele cita que nós precisamos avançar por exemplo em ciência e tecnologia está claro que no nordeste houve avanços por exemplo na abertura de universidades federais mas os grandes centros de pensamento da pesquisa da biotecnologia das doenças tropicais etc não estão aqui algo foi feito a Imobras chegou aqui tem alguns núcleos começando a pensar mas a contribuição das regiões norte e nordeste para a ciência brasileira ainda é pequena e nós vamos precisar quebrar essa inércia de porque no início da montagem do sistema de ciência e tecnologia do sistema universitário isso começou na região mais desenvolvida o que era óbvio de acontecer nós vamos precisar mexer nisto então quando se discute por exemplo tem um debate muito importante da quantidade de recursos disponibilizada pela sociedade brasileira para o plano nacional de educação os educadores e a comunidade de educadores defende que nós saiamos de um patamar hoje próximo a 5% para 10% do PIB eu não sou especialista nisso em educação ou no orçamento da educação mas eu gostaria de perguntar se nós temos 5% dos recursos do PIB em educação e ele é distribuído aí da forma que está suponhamos que neste ano o congresso vai aprovar os recursos na magnitude dos 10% do PIB nós dobraríamos enormemente a quantidade de recursos os recursos vão continuar sendo repartidos entre as regiões do jeito que ela é repartida hoje ou nós vamos modificar a repartição do que vem a mais está certo então por que que eu estou pensando nisso porque nós não vamos conseguir esse aumento de recursos mas os recursos que forem aumentando eles continuarão com a distribuição prévia se isso acontece os desbalanceamentos não serão resolvidos está certo então resolver também o problema dos que precisam mais é aumentar a média é resolver parte das iniquidades então soluções criativas vão ter que ser pensadas na educação na saúde na ciência e tecnologia na assistência em todos os campos da política pública brasileira então essa é a reflexão que nós precisamos fazer o atendimento a questão regional não é apenas uma coisa de reclamação fulano é do nordeste fulano é do não sei o que é que está passando da hora de que cidadãos não tenham os mesmos méritos no plano da federação brasileira então é esse o meu a reflexão que eu faço aqui nós precisamos de fato depois de 12 anos de um governo que trilhou avanços produzir mais esse avanço eu acho que tem que estar no programa do PT para o próximo termo da presidenta o início dessas mudanças fundamentais se isso se algum elemento tem que estar esse tem que estar sim apreciado adequadamente para a próxima gestão muito obrigado bem muitas perguntas muitas questões vou começar pelo final as considerações da conceição eu acho assim primeiro eu acho que eu posso não ter deixado claro na minha fala mas eu lembro que frisei muito o papel dos movimentos dos movimentos populares em específico dos movimentos populares e das comunidades que ligam de base na formulação da reforma sanitária se tem o SEBS somente no ponto da articulação com o congresso como você colocou em relação foi uma trincheira então pontuei o SEBS exatamente nesse ponto crucial que foi da vamos dizer assim concretude na relação política com o congresso somou ao que já estava sendo concebido obviamente pelos movimentos e aí respondendo a outra questão do Mais Médicos a Nelci e também o Diego em relação ao projeto Mais Médicos não ser a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer uma hiatrogenia com Mais Médicos nós temos clareza disso tanto o ministro Padilha como o ministro Quioro tem ponderado esse cuidado que nós temos que ter para o Mais Médicos não ser uma política hidrogênica negativamente primeiro é uma estratégia de curto médio longo prazo para a provisão do profissional médico para o sistema de saúde brasileiro pontualmente é isso o ministro Quioro no seu discurso de posse e também legitimado pelo pedido da presidenta um dos principais desafios desse ano ainda e para conceber para os quatro anos é o formato da carreira de profissionais de saúde para o sistema de saúde agora esse debate não adianta que ele não vai acontecer somente no Ministério da Saúde o Ministério da Saúde vai sair com uma fórmula mágica primeiro todo mundo vai ter que sair do seu muito barulho primeiro é muito difícil como eu falei discutir uma carreira de âmbito nacional dos profissionais de saúde uma coisa é discutir a carreira do promotor do juiz que tem um a cada 10 mil habitantes uma equipe de saúde ele tem que ter para 400 famílias uma coisa discutir um delegado de polícia para cada 10 mil 20 mil habitantes outra coisa é discutir um médico um enfermeiro um agente comunitário de saúde para um município que às vezes tem mil pessoas mas lá tem que ter então não só os governos e principalmente o nosso governo vai ter que sair um pouco da zona de conforto para discutir uma carreira nacional ou carreira regional como também os movimentos e a classe trabalhadora vai ter que sair também de sua zona de conforto eu estive na Bahia antes de ir para o Ministério da Saúde e nós fizemos um estudo do mercado de trabalho da saúde da família na Bahia 85% dos médicos tinham vínculo precarizado 75% dos enfermeiros e 70% dos cirurgiões dentistas e o principal e aí na época a proposta era discutir uma carreira para a saúde da família através de um arranjo estatal que seria as fundações estatais e aí a discussão principal com o movimento sindical era que fazer que introduzir o vínculo seletista aos profissionais de saúde era precarização ao mesmo tempo e em relação sempre fazer vamos dizer assim relativizando com o modelo estatutário regime jurídico único que seja como nós vamos encarar o desafio que é ter uma estratégia de saúde da família uma política de atenção básica que não é tocado pelo ministério da saúde nem tocado pelas secretarias estaduais e sim pelos municípios e eu quero uma carreira que ela trans que o médico ou enfermeiro inicie em Caruaru depois venha para Recife e poxa porque não depois ir para Caracaju como que o regime jurídico único dialoga com esse desenho então penso eu que esse esforço ele vai ser um esforço obviamente do ministério da saúde mas que o partido dos trabalhadores tem que rapidamente trabalhar pensar também na mesma na mesma intensidade se nós não saímos da nossa zona de conforto se não for assim eu não estou dentro se nós não fizermos esse movimento sair da zona de conforto nós dificilmente vamos avançar num desenho de carreira que seja estatutário que seja fundação estatal empresa estatal ou qualquer coisa parecida então isso eu queria pontuar em relação ao Aristides eu queria que o Aristides na verdade respondesse uma pergunta minha mas não deu para perguntá-lo mas eu acho que o SUS tem um desafio da articulação interfederativa isso eu coloquei agora a questão da carreira mas ela é muito mais ampla e questões como a Conceição colocou aqui vitais formulação compra de insumos carreira dos trabalhadores pactuações de serviços de apoio diagnóstico terapêutico como fazer isso com 5.570 municípios 27 estados e a união sendo que o sistema é uno então o desafio da articulação interfederativa nós não superamos ainda tentamos avançar logo no começo do governo Dilma com o decreto 7508 queríamos avançar na contratualização entre os entes federativos avançamos muito pouco e isso ainda ficou uma lacuna que a gente precisa ainda pensar e em relação vou concluindo respondendo essa a questão que Maria José colocou a subserviência dos profissionais ao médico eu vou colocar como a gente fez o debate do Mais Médicos ano passado falava que a gente não podia fazer uma estratégia como Mais Médicos porque não tinha infraestrutura das unidades de saúde e porque não tinha uma carreira então assim eu acho que a gente tem que discutir tudo ao mesmo tempo porque tudo é emergente é emergente uma estratégia com Mais Médicos com também uma estratégia de carreira com também é urgente uma discussão da infraestrutura do serviço de saúde tudo é urgente então talvez pensarmos prioridades eu acho que isso que eu digo não é muito complicado pensar prioridades a nível nacional eu estou aqui no Nordeste hoje eu sei que a prioridade aqui é totalmente diferente da região sul não só em relação à saúde a educação a segurança pública então quero sempre trazer a pauta do livro desenvolvimento regional a saúde está dentro também caminha nesse tema temos que pensar a política de saúde no âmbito local regional no mais agradecer o convite é muito bom estar aqui é como o deputado Féia colocou eu vim do Movedo Estantil sou muito novo ainda no ponto de vista da 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 militância no trabalho em saúde como médico né mas me forjei nas principais referências incluindo a Conceição então estou muito feliz de estar aqui com contribuindo do jeito que eu entendo e que eu e que me respalda no que foi construído pela gente né desde o início do SUS acho que toda aquela gana da juventude de avançar sempre mais às vezes é fui no banheiro ali e os confeiros estavam falando vou falar com a minha esposa para trocar o plano de saúde e comprar o carro eu acho que a ideia era essa mesmo ela jogar uma sementinha e provocar eu acho que a Conceição foi muito contundente do quão é importante a luta pelo direito à saúde nós precisamos dormir e acordar com isso no nosso trabalho em especial na nossa militância em defesa da vida muito obrigado gente valeu obrigado pessoal a gente está terminando eu quero pedir um pouco de silêncio a conversa aí atrás tem atrapalhado aqui alguns companheiros a escutarem aqui as respostas tem um salão adiante pode conversar lá próximo vou passar aqui para o companheiro Samuel rapidamente havia uma indagação do Renato logo no início sobre se o Estado e a política seria indutor de quem do capital estrangeiro do capital nacional da produção dos trabalhadores eu acredito que precisa ter um pouco claro é o seguinte nós estamos aqui no Brasil no sistema capitalista esse sistema capitalista ele não é totalmente privado ele tem alguns resquícios de setor público como o BNDES o Banco do Brasil a Petrobras e alguns outros instituições a Eletrobras e assim por diante mas é basicamente o setor capitalista então o Estado capitalista e às vezes na política econômica parte um pouco do princípio de que é preciso estimular as empresas estrangeiras ou nacionais indistintamente indistintamente isso foi o programa de desoneração de impostos das empresas que foram dezenas de bilhões de reais que foram naturalmente transferidos para o exterior sob a forma de remessa de lucros quer dizer não lhes ocorreu fazer algum tipo de exigência a essas empresas ou que aumentassem a produção ou que aumentassem as exportações por exemplo seria essencial não foi feito porque o governo o governo que eu digo o nosso governo mas há pessoas que tem uma mentalidade capitalista isto é a empresa que vai resolver os problemas da economia se o movimento social não denunciar isto e a militância do PT não denunciar isto continuará assim não é? continuará assim não se reforma a tabela do imposto de renda e assim por diante a tributação é regressiva não há imposto sobre as grandes fortunas nada disso se não houver mobilização popular tudo isso continuará assim então induz isso mesmo o problema é que induz até mais o capital estrangeiro do que o nacional pelo menos podia induzir mais o capital nacional não é que o capital nacional seja uma maravilha mas pelo menos não remete lucros não é bem assim não não é que as vezes deixa o dinheiro lá fora enfim né enfim pergunta do Ivanilson que tipo de exército temos hoje eu acho que digamos nós temos nós temos um problema sério que é o não reconhecimento pelas forças armadas do que o que ocorreu se bem que tem havido pequenos progressos como por exemplo recentemente a aceitação pelos comandantes das forças que se investigasse a utilização das instalações de azerta marinha e da aeronáutica como centros de investigação e de tortura então isso é um avanço importante porque isso não é assim porque ali havia um culto um culto permanente ao golpe de 64 a um culto dentro das forças o que é grave porque na realidade não só as forças armadas foram pessoas que cometeram crimes o equívoco na minha opinião das forças armadas é não reconhecer que as forças armadas são democráticas e que condenam que certas pessoas certos indivíduos tenham exorbitado e tenham cometido crimes matado pessoas torturados e assim por diante isso é importante para a sociedade brasileira porque é importante para a sociedade brasileira ter forças armadas democráticas forças armadas bem equipadas e assim por diante o presidente Lula no seu período que no início tinha uma visão um pouco contrária às forças armadas à medida que conheceu os programas na área nuclear na área de lançamento de foguetes e de set houve um aumento muito grande das dotações nesses programas tanto nuclear e foi também criado o programa do submarino nuclear no governo do presidente Lula na área da marinha o que é extremamente importante aqui não vai haver talvez tempo para enfim eu não me lembro aqui não eu acho que foi o Bruno que mencionou que Fernando Henrique Cardoso aprofundou a dependência interna e que o presidente Lula reduziu procurou reduzir essa dependência na menor dúvida tanto a política em relação ao fundo monetário internacional o pagamento o que nos livrou das investigações periódicas e da necessidade de seguir as recomendações do fundo né a posição que o presidente Lula tomou nas questões políticas no caso da invasão do Iraque no caso da crise internacional internacional a posição que ele adotou de denúncia de quem eram os causadores da crise internacional né e assim alguns exemplos são inúmeros aproximação com os países africanos aproximação com os países da América do Sul atitude de coragem de independência em relação aos Estados Unidos em relação à Europa e assim por diante enfim então houve realmente uma mudança muito grande aqui uma outra questão era a comparação da política externa do presidente Lula e da presidenta Dilma eu vou começar pela presidenta Dilma a presidenta Dilma tomou uma série de atitudes de grande importância a primeira delas foi a inclusão da Venezuela no Mercosul isso contrariou diretamente os interesses americanos diretamente diretamente o que ocorre em Dílma mostra a importância da situação da Venezuela como disse o deputado Fernando Ferro né então foi um ato ainda que isolado mas foi um ato de grande importância política que não foi fácil que havia muita gente contra dentro do governo vamos deixar isso claro né não estou dizendo fora fora todos estavam contra mas dentro do governo havia setores há setores até hoje que fazem muitas restrições às relações do Brasil com a Venezuela que é o país com quem nós temos o segundo superávit comercial de todo o nosso balanço comercial é uma coisa extraordinária a ignorância é uma coisa muito profunda né a ignorância é uma fé mas enfim enfim segundo outra atitude da presidenta foi a questão da espionagem da espionagem praticada pela agência nacional de segurança dos Estados Unidos com uma atitude extremamente firme que nos levou graças a Deus a não comprar os aviões dos americanos né ele contribuiu para isso né mas ela tomou uma atitude bastante resoluta naquela questão coisa que outros países não fizeram acharam normal acharam perfeito e há outros e há outras situações específicas de que ela adotou posições muito firmes tá o presidente Lula tinha naturalmente um outro estilo de fazer política externa não precisamos não precisamos recordar que a importância que ele dava as relações com a América do Sul as relações com a África quando ele reconheceu a dívida moral que o Brasil tinha com os países africanos devido a escravidão reconheceu isso de público não é não é à toa né aproximação com os países árabes contra a forte pressão dos Estados Unidos e da Embaixada de Israel forte pressão para que não se realizasse a reunião entre países sul-americanos e países árabes fortíssima pressão aliás com a desjuvada pela mídia a mídia repercute aqui no Brasil as posições dos países desenvolvidos e imperialistas sem não é o menor erro é sempre estão sempre do lado deles e nunca do lado dos interesses do Brasil mas enfim né então o presidente Lula tinha um outro estilo de atuação o presidente Lula que garantiu por exemplo a instalação da Embrapa em Gana a instalação da fábrica de retrovirais em Moçambique contra inclusive a opinião de muita gente dentro do governo foi ele que garantiu a instalação da linha de transmissão entre Taipu e Assunção que é talvez a maior contribuição para o desenvolvimento do Paraguai da história do Paraguai que vai permitir a sua industrialização sem energia não há indústria não existe indústria sem energia não existe indústria sem energia e a forma de energia mais barata é energia hidrelétrica não é eólica solar tudo isso é tudo algo tem custo cinco vezes superior é tudo enfim um som eu queria fazer duas observações mais genéricas que no ponto de vista é a questão entre medicina preventiva e medicina curativa na minha opinião acho que todo o esforço do governo deveria se exigir a medicina preventiva isso aí é o saneamento é o fornecimento de água potável nas vagas do Rio de Janeiro as crianças tem as orelhas comidas pelos ratos não há SUS que resolva isso não não é não depois que comeu a orelha não não sei não deixa eu só terminar um momentinho deixa eu só terminar eu sou a favor do SUS sou a favor do mais médicos acho que acho que a questão não é nem econômica no fundo é ideológica é porque os médicos são cubanos porque os médicos brasileiros os cubanos só foram chamados para onde os médicos brasileiros não quiseram ir verdade é verdade portanto a questão ideológica não tem competição entre o médico cubano e o médico tem competição não tem competição portanto não é um problema econômico é um problema ideológico em relação a Cuba em relação ao PT e em relação ao governo é isso agora o importante na minha modesta opinião que não sou especialista é a medicina preventiva no Brasil morrem 50 mil pessoas em acidentes de automóvel por ano não há um programa de medicina preventiva nem coragem de enfrentar as montadoras com seus anúncios de alta velocidade na televisão o tempo todo estimulando a velocidade e a imprudência o pior fato no campo da saúde que pode ocorrer é a morte a morte é a pior doença morreu agora para cada morto não sei como é que se pode calcular mas devem ser uns 4 pessoas mutiladas paraplégicos cegos o diabo então por ano no Brasil deve ter uns 300 mil pessoas vítimas ou fatais ou permanentes ou permanentes são os paraplégicos que não morrem mas ficam incapacitados o dado para isso é o dado de acidentes do trabalho eu acho que tem que pagar um seguro de que as pessoas podem se valer quando são vítimas de acidentes um número enorme de pessoas e não há um programa na minha opinião de medicina preventiva como é o caso hoje em dia também em outras áreas de outras doenças que poderiam ser prevenidas e reduzir inclusive a carga sobre os próprios hospitais e sobre o próprio SUS o próprio custo do SUS reduziria se houvesse programas de medicina preventiva e digamos de saneamento básico de água e de tratamento situação do lixo é vergonhosa não há usinas de lixo é uma coisa extraordinária naturalmente que o SUS é de grande importância extraordinária importância mas seria muito importante que o governo o programa do PT desse uma ênfase maior a questão do saneamento básico que é o que reduz efetivamente as enfermidades porque além disso o sistema do governo beneficia muito as empresas que produzem remédios para medicina curativa porque é um comprador gigantesco compra uma quantidade de remédios toda e importa nós importamos 8 bilhões de fármacos por ano 8 bilhões é uma festa é uma festa o governo deveria investir mais na substituição dessas importações eu sei que tem feito na Fiocruz e tudo um esforço muito grande comprou laboratórios eu sei eu compreendo mas ainda assim as importações são muito significativas eu acho são muito elevadas mas enfim eu acho que eu vou dar um putaco aqui na área federativa é o seguinte o professor aqui disse que há um vazamento dos recursos que vão para o Nordeste e que vazem então seria necessário que o BNDES se o BNDES não tiver programas específicos que estimulem a implantação das cadeias produtivas suas várias etapas no Nordeste esse vazamento continua e se o BNDES que é que é uma mãe uma mãe extraordinária para os capitalistas vamos dizer isso é verdade extraordinária mãe com aquele taxinha de juros baratíssima né reduzidíssima né podia impor certas condições a essas empresas que por exemplo uma parte dos lucros que elas viessem a obter aqui fossem reinvestidos na região não é nada demais isso não já que eles financiam a empresa pode aceitar isso né e que obrigassem as empresas a desenvolver cadeias produtivas locais se não acho eu não sei se senhor fala só um comentário obrigado pela atenção bom pessoal vamos fechando aqui a primeira desse debate da área da saúde eu outro dia tive uma informação e fiquei meio chocado a primeiro momento vocês sabem qual é o setor econômico mais importante da economia americana eu pensava que era o setor eletroeletrônico o setor metalúrgico ou complexo militar americano o setor mais importante da economia americana é o setor de saúde então o que acontece no brasil e se ganha muito dinheiro com a saúde nos estados unidos então há eu acho que há em curso no brasil um processo de apropriação desse modelo desses valores de transformar esse setor nos mais dinâmicos e ele tem uma dinâmica assim também importante é e é é é de se perguntar em que passo nós estamos indo para isso de que maneira estamos indo para isso aqui em pernambuco por exemplo a gente tem uma política do governo do estado que construiu três grandes hospitais e cedeu para grupos privados para ppps para coisas do tipo as upas estão sendo administradas por grupos privados então está havendo uma alteração no controle da saúde que a gente tem que se perguntar sobre isso por exemplo para nós de pernambuco fazer esse debate sobre a saúde a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso sobre o que é que está acontecendo o que está em curso no modelo de saúde do nosso estado acho que a nossa é debate também sobre a que revelou esse conteúdo ideológico do contra o mais médicos é de uma brutalidade impressionante vocês sabem que o mais médicos quando é que chegou o mais médicos aqui no Brasil no governo de Fernando Henrique a primeira leva de médicos cubanos inclusive que veio para cá veio para cá e não teve esse rebu não teve esse rebuliço por que houve essa agora é um componente ideológico muito sério no tratamento da questão em relação ao nosso governo e isso foi visível até porque todos os prefeitos do UDEM do PSDB pedem mais médicos todos pedem mais médicos todos os partidos pedem mais médicos e no entanto lá no congresso e esses a articulação da área médica reage com essa virulência toda eu acho que nós temos desse debate tiramos a riqueza importante em muitas coisas mas sim uma última coisa em relação à saúde o Obama tentou alterar o sistema médico americano com a criação de um arremedo de SUS para algumas áreas houve uma reação brutal nos Estados Unidos uma das reações mais violentas para mostrar a importância dessa área e por último quero deixar aqui como importante no desdobramento desse debate é que nós temos que fazer o debate da reforma política e da reforma tributária é muito importante para incidir sobre o debate que nós fizemos aqui nós temos visto inclusive setores do movimento sindical participar de debates sobre a carga tributária o tamanho da carga tributária brasileira inclusive alguns idiotas fazem parte de um do impostômetro que tem aí que colocam isso como uma ação política sob controle dos empresários e dos ricos desse país que não pagam o imposto como deviam esse país é injusto tributariamente é um país que tributa aos mais pobres a classe média aos assalariados os ricos desse país estão longe de terem carga tributária pelo contrário e a reação deles é uma reação é uma reação sobre a apropriação do papel do estado nós temos que eu outro dia saldei no congresso a entrada em cena dos 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 trabalhadores da receita que instalaram o sonegômetro né que por exemplo a rede globo sonega aí um bilhão de reais e outros sonegam aí esse é o debate que acho que o movimento de sindicato tem que fazer pra não ter uma carga tributária regressiva e denunciar os sonegadores que transportam pra fora do Brasil 520 bilhões de dólares estão depositados em paraísos fiscais e são daqui do Brasil poderia estar sendo aplicado pra gerar renda, riqueza trabalho aqui e estão em paraísos fiscais por grupos brasileiros que fazem isso isso lá fora então é um debate muito importante que sem sombra de dúvida vai nos armar e nos dar elementos pra disputar esses esses conceitos na cabeça das pessoas que ficam muitas vezes reclamando da carga tributária e imaginam que o país ideal seria os de carga tributária baixa quais são os países de menor carga tributária do mundo de 12, 15, 17% os países africanos e aí a situação quais são as maiores cargas tributárias é Suécia, Escandinávia os europeus tem a carga tributária muito maior do que a nossa padrão de vida então é luta que diz respeito com a apropriação de capital e portanto nós temos que estar nesse debate com outra característica de argumento com outro tipo de argumento então eu quero finalizar dizendo da imensa satisfação de participar desse debate agradecer as contribuições dos nossos debatedores e de vocês que enriqueceram essa discussão e nos permitem acumular informações e conhecimentos para construir um projeto e uma plataforma política para ganhar as eleições de 2014 eleger os nossos governadores e fazer Dilma continuando presidente do Brasil a gente vai encerrar essa mesa agora agradecendo aos companheiros que debateram professor Aristide Monteiro agradecer a Jesse Santos nosso grande vice-coordenador do nacional do projeto mais médico ao embaixador Samuel e ao deputado Fernando Ferro agora a gente vai ter um café e logo depois uma mesa de abertura com o presidente da fundação Perseu Abramo e a presidenta do PT Tereza Leitão Para o deputado